Olha, é só, é só deixar aí o recadinho aí, que com certeza ela sai, gente. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, meu povo! Boa noite, meu povo! Eu vou colocar o microfonal do Silvio Santo aqui já. CIDADE NO BRASIL 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 diferente? Boa noite! Aí, pergunta aí, Val, para o povo aí, como é que está o áudio aí? Se está bom, né? Agora mesmo. Espera aí. Porque agora nós estamos adaptando ainda com esse esquema novo aqui. Então, vamos fazer um queijo maior. O povo pediram, e eu acho que eles têm razão, vamos fazer maior mesmo. Só que aí, agora, só de raiva, eu vou fazer ele com pedação, assim, solto. O queijo pode ser de qualquer tamanho, gente. Pode ser de qualquer tamanho. Inclusive, eu comprei esse dia até um queijinho pequenininho. Mas, para não ficar aquela falação, né, Val? Para o povo não ficar criticando o nosso queijo, então, nós vamos deixar como o povo quer. Porque aqui, quem manda, gente, é o povo. Aqui, quem manda é o povo. Se o povo quer queijão, lá vai queijão. Inclusive, agora, ao invés de fazer prato, eu vou fazer agora uma tábua. Val, vou fazer uma tábua. Daquelas tábuas de... Aquelas tábuas que o povo corta o queijo em cima. Ah, que legal. Né? Acho que vai ficar melhor, né? Fica. Fazer ela aqui. Acho que é assim a tábua, né? Não estou lembrando direito como é que é a tábua. Fazer ela saindo fora da mesa aqui, ó. De conta que o povo é meio desorganizado, meio bagunceiro, que nem eu, sim. Fazer uma tábua aqui, meia saindo aqui. E aí... Pode até trazer a mesa até o final. É, né? Então, olha, gente. Aqui é assim. Nós erramos, nós arrumamos ao vivo também. Aqui essa xícara mesmo aqui, eu vou arrumar também. Eu vou descer ela um pouquinho aqui, né? Pra que ela fique no centro, porque ela não tá no centro. Vou pegar um outro pincel aqui. E lembrando a vocês, gente, que eu, como eu prometi, né? Que eu prevei a live de ontem. Deixei pros meus membros. Todos os membros. Qualquer espécie de membro vai ver. Vai poder ver. Mas ela não tá pública mais. Porque aquela live, eu quero que eles coloquem lá no... Mas quem quiser ver, vai poder ver. Eu quero que coloque aquela... Lá no Pincelos Castelo, né? Pra ter um conteúdo pra eles lá, né? Eles cinco meses doaram pra mim. Um montão de coisa, eu também vou doar. Vou doar a live lá. Então, não vai ficar sem o povo ver. Quem quiser ver a live, quem não for membro aí, vai lá. Vai lá no canal deles, que eu vou clicar no link aí, vou falar aí. Tá lá. Vai ficar lá, público. É que daí não tem fundamento de deixar público lá e público aqui também, né? Enquanto você arruma aí, eu vou falar com o pessoal. Dá boa noite. Tá, fala aí. Vilma Gonçalves. Boa noite, casal querido. Boa live. Já estou no aguardo. No coração de vocês. Beijos. Beijos, querida. Cida Boni. Boa noite. Já dei meu joinha. Obrigada, Cida. Ângel Silva. Vou deixar meu like, porque vocês são um monte de coraçãozinho, palminha e tudo mais. Obrigada. Mais que especiais. Mas estou de plantão. Ótima noite para todos. Bom trabalho, Ângel. Bom trabalho, Ipsy. Marisa Rodrigues. Boa noite. Estou esperando. Já dei meu joinha. Obrigada. Que bom. Dilma Artes Bordados e Costuras Criativas. Boa noite, Zé e Val. E a Família da Arte. Boa noite, Dilma. Valdete Genuíno. Muito lindo. Maravilha. Obrigada, Valdete. Reginaldo da Rocha. Boa noite, meus artistas. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Reginaldo. Lúcia Michelucci. Beijos, professores. Boa noite a todos. Boa noite, Lúcia. Ângela Regina. Boa noite, Val. Zé e a todos. Boa noite, Ângela. Amilson Gomes. Boa noite, Zé Arantes. Grande mestre das... Boa noite. ...tâncias. Obrigada, Amilson. Boa noite também. Maracruz. Boa noite, casal abençoado. Boa noite. Shirley. Boa noite, Zé e Val. Boa noite, Shirley. Boa noite a todos os participantes desta live. Boa noite, Shirley, querida. Beijos. Luciana Santos Ferreira. Boa noite, Val e Zé Arantes. Boa noite a todos. Boa noite, Luciana. Shirley Belga. Já deixei meu joinha. Obrigado pelo joinha, querida. Cleusa Lima Duarte. Boa noite, queridos mestres. Val e Zé Arantes. Todos os amigos da pintura. Boa noite, Cleusa Lima. Obrigada. Arte e pintura em telas. Boa noite, Val e Zé. Boa noite. Boa noite. Rubens Bretengani. Boa noite. Boa noite. Boa noite, hein, Rubens. Só vou fazer no fundo aqui, gente. Linda atriz. Boa noite, Val e Zé Arantes. O Zé tá fazendo o fundo ali. Enquanto isso, eu tô dando boa noite pros amigos que estão aqui, tá bom? Cleusa Lima Duarte. Já deixei meu joinha. Obrigada. Maria Vian. Oi, boa noite, Val e Zé Arantes e a todos. Boa noite. Thelma Maria. Boa noite, Val e Zé e a todos. Boa noite, Thelma. José Newton Artes. Boa noite, Patrocínio Alexandre Freitas. Grande artista. Dica Marí, Camaragibe. Mané Caraújo conhece. Como é que é, Val? Não entendi. Você quer poder se falar dele? Oi, José Newton. Boa noite. Seja bem-vindo. Reginaldo da Rocha. Tem mineiro aí reclamando do queijo. Dica Maria. Não, mas eu concordo. Eu achei que a pessoa tem razão. Fazer um queijo maior. E aqui, gente, vocês também fazem parte. Quantas vezes eu mudei aqui a nossa pintura aqui por causa de palpite do povo. É que, na verdade, gente, a gente já se sente bem à vontade com vocês. E a gente, apesar de a gente estar ao vivo, como professor e tudo, não significa que a gente é melhor que todos vocês, que a gente não erra. E quando a gente faz um desenho, às vezes fica mesmo fora do proporcional, do certo, alguma coisa dá errado, e a gente não está vendo. E quando tem alguém que está percebendo e fala isso para a gente, a gente só tem a agradecer. A gente só quer que fale com jeitinho, sabe? Porque tem pessoas que não sabem falar quando tem um erro. Acha que porque a gente está como professor, não tem esse direito de errar. Claro, a gente erra sim. E a gente quer que fale com jeitinho. Dá para arrumar esse ladinho e estar mais baixo. Eu achei, eu não sei se eu estou enganado daqui. Porque estimula a gente da maneira que a pessoa fala, sabe? Às vezes uma palavra vale muito mais, muito mais. Léo Silvinho clicou no superchat para o amor. Olha só. Obrigado, Léo. Estaca ele aí. Estaca ele. Deixa eu ver. Mas aqui não está aparecendo. Oi? Não. Está assim? Ah, é o mouse, aquele mouse. Esse mouse aqui tem esse problema. Olha lá. Deixa eu ver onde é que eu estava. Ah, é Silvio Barretos também clicou. Alô? Nossa, tem muita gente aqui para baixo que eu não... Destacando o povo. Destaca ela também, Val. Então, esse mouse aí, ele é xarope. Olha, o outro está aqui. Qualquer coisa vai de outro. Elisete de Paula Toledo Bueno. Boa noite, queridos. Meu neto me lembrou da live. Oi, Elisete. Beijo para você e para o neto também. Alda Lemos. Nossa, está voando aqui. É, às vezes a gente não dá conta não, mas tenta, né, Val? Olha, eu pus um queijo aqui para me ver a cor desses queijos de fazenda. Alda Lemos. Boa noite, pessoal. Val e Zé Arantes e os gatinhos. Que Deus abençoe. Os gatinhos estão por aqui. Daqui a pouco já estão aí. Maracruz. Boa noite. Creusa Lima, Duarte. Realmente, Zé, o melhor de todas. Nossa live de você e a humildade. Gente, se todo artista fosse assim, o mundo seria bem melhor. Parabéns. Deus abençoe muito você. É, gente, eu sou... Amém. Obrigada, querida. Eu sou humano, gente. Eu não sou, assim, o fodástico. A ponto de nunca dar nenhuma errada. José Carlos, boa noite. Sara, oi, Val, boa noite. Alda Lemos, sim, o som está ótimo. Fátima Maria, boa noite a todos. Sara Carvalho, boa noite, professor. Esté Moreira, boa noite. Sada Sáber, boa noite. Nani Pê, mão de artista é outra coisa. Fala sério. Obrigada, Bete Machado, boa noite. Sada, quem sabe faz ao vivo. Márcia, Silvia, oi, boa noite, Val e Zé. Que gostoso pintar essa mesa de café. Obrigada. Mané Caraújo, mestre. Ô, meu amigo. Márcia, Helena, boa noite, Zé, Val. Estou aqui, meus mestres maravilhosos. Boa noite, Márcia. Boa noite. Mané Caraújo, boa noite, amiga Val e Zé. Boa noite, querido. Deixa eu falar uma coisa para o Márcia. Eu falei que ia fazer um videozinho ali para ele, mas não deu tempo. Mas a hora que terminar a live, porque a primeira coisa que eu vou fazer é esse video. Esse videozinho do configuração. Isso. Valdete Genuíno, boa noite. Eu tenho essa chaleira do jeitinho que está aí. Ai, que bom. Vamos, essa chaleira também, se eu aumentar o tamanho dela, não fica melhor? Fica. Fica, né? Então, gente, eu vou fazer ela grandona. Fátima Maria, já deixou joinha. Aparecida Oliveira, boa noite. Sou nova no canal. Estou amando as aulas. Vocês dois são maravilhosos. Estou aprendendo muito. Olha só, gente. Obrigada, Aparecida. Que bom que você está gostando. A gente fica muito feliz. E ela também, só pela ação dela, pelas palavras, já dá para falar sem medo de errar, que também é maravilhoso. Não é, Val? Isso mesmo. Jair Dalimoli, boa noite, amigos amados. Desta xícara pode sair fumaça. Vai sair. Vai ficar linda. Já dei meu joinha. Obrigada, Solange Emília dos Santos. Boa noite, Val e Zé Arantes. Beijos para todos. Boa noite, querida. E beijo para você também. Eduardo Figueiredo. Boa noite, Zé e Val. Estamos aqui de Saquarema, Rio de Janeiro. Um abraço, amigo. Obrigada. Zé e Zé Borges. Boa noite, casal maravilhoso. Obrigada. Boa noite, Zé e Zé. Léo Silvino. Boa noite, Val e Zé. Sil Barreto. Boa noite, querida. Já clicou aqui no superchat também. Deixa eu destacar. Então, gente, eu vou falar uma coisa aqui também. Agora há pouco, enquanto eu estava preparando a minha live, que eu estava vendo a bibliotadinha lá na live do Duarte, né, Val? Ele estava falando de mim bem. Poxa, que coisa boa. Então, gente, eu quando assisto as lives do Maneco também, eu vejo ele falando bem de mim. Olha, eu só tenho que falar bem também, né, gente? Olha, esse povo são nota mil. O Duarte estava falando agora, agora há pouco mesmo, antes de mim lá. Então, gente, eu também falo a mesma coisa. Gente maravilhosa. Inclusive, quase todas as pessoas que pintam, né, Val? São tudo gente boa, maravilhosa mesmo. Gente que, ó, merece a vida, merece a existência. Sabe? Gente que faz por merecer a sua existência. Proporcionando bem, estar para os outros, felicidade. Doando o seu conteúdo. Nossa, Zé, esse queijo aí já deu para a vontade de comer queijo também. Nossa, eu só fiz um fundo. Eu estou ajeitando aqui as coisas que estavam fora do centro e tal. Então, é assim, gente. Aqui a gente, ó, inclusive eu gosto até quando eu preciso corrigir alguma coisa, porque aí vocês também acompanham o procedimento de correção. Sabe aquela história? Eu errei. Eu errei. Nossa senhora. A pessoa fica nervosa. Eu tenho visto gente que fica nervosa. Passa até mal quando erram. Poxa, não tem nada de mais, hein? Errou, errou. Vamos corrigir. Quando eu erro, eu peço o corpo, Zé. É, eu quando eu erro, não é aí. Na mesma hora já. Errei, então vamos acertar essa coisa aí, ó. Ivana Dias, boa noite, Zé. Ival, boa noite, Ivana. Antônio José, boa noite a todos. Especialmente nos queridos casais. Acho que nosso querido casal, Zé Arantes e Ival. Sempre com felicidade por esse momento. Que bom. Obrigada, Antônio José. Obrigado. Emília Bernardina, boa noite, casal iluminado. Já dei o meu joinha. Uma abençoada noite. Zé, tá linda essa tela. Em uma cozinha vai ficar linda. Obrigada. Léo Silvinho já clicou. Esse aí a gente já destacou. Obrigada, Léo. Helena Bernardi, olha a velha do Rio chegando e clicando no dedinho positivo. Boa noite, povo da pintança linda. Ah, tá entendo. Deixa eu ler direito o comentário dela que foi legal. Helena Bernardi, olha a velha do Rio chegando e clicando no dedinho positivo. Boa noite, povo da pintança linda. Obrigada, Helena Bernardi, pelo carinho. Anselmo Unil, já cheguei dando like e vou aprender muito. Então começa aprendendo como é que é concerto cagado. Zé Zé Borges, sou de Goiás. Um abraço, Zé Zé. Ivana Dias, Duarte, mandou um abraço a vocês. Pois é, eu estava assistindo ele. Ele estava vendo ali. Eu falei lá. O Maneco também disse que ia fazer uma live agora de perguntas, resposta. Quando alguém clica no superchat, corre lá para cima de novo. Eu vou aumentar aqui essa chaleira para ficar mais proporcional. Porque tem chaleira também em tudo quanto é tamanho. Mas geralmente essa chaleira de fazenda é uma chaleirona. Inclusive, eu morei no sítio. A minha mãe tinha uma chaleirona preta. Uma chaleirona preta. Ela tinha... Usava para coar café. Val, não tenho condição de ler todos os comentários mesmo. A gente tenta, gente. Mas tem dia que o povo está inspirado. Está indo dar. Gisele, Gisele, boa noite. Que lindo. Dorival Penazzi, parabéns. O artista plástico, o Zé Arantes e a esposa. Obrigada. Gisele dos Santos Ferreira, boa noite. Professor Zé e professora Val. Lindo, está ficando. Já deixei meu joinha. Obrigada. Obrigado. A live de segunda, esta live fora dos horários habituais, parece teste. de fidelidade. É fora do horário e da rotina para ver se a gente é fiel. Está aí, Santana. Boa noite, Zé e Val. Mas eu vou contar uma história muito engraçada da Sil. Você é da Sil? Está aí, já, Val? Já, já. Vou falar. Eu vou fofocar hoje da Sil. Deixa eu ver aqui. Eu estava fuçando nas lives, experimentando, de repente, entrou no ar sem querer. Mas foi um segundo. Pronto. Já apareceu um comentário da Sil. Não foi, Val? Foi. Foi louco. Mas não deu nem tempo. Nem eu quase não vi. Oi? Obrigada, Marcia Risse. Foi assim, vapit-vupit. Foi um acidente. Entrou lá no ar sem querer. Mas foi assim. É vapit. É que entrou, já apaguei. Pronto. Já deu tempo para a Sil fazer um comentário. Está vendo? De como é que é o negócio? A Rosemary Zé, o Duarte, vai fazer uma live para o Dia do Artista e também uma homenagem para o Dia das Mães. Você vai fazer também? A Ana, eu estava falando disso agora há pouco, hoje de tarde aqui, não é, Val? Sim. Águia das Santos. Boa noite, casal. Boa noite, Águia. Tudo de bom para você. Anderson Pimentel, boa noite, Val e a todos. Eu estou lendo aqui embaixo, mas vou voltar aqui em cima também. O que a gente podia fazer é fazer uma live um dia, nós reunir nossos amigos aí. Não precisa reunir aqui, porque não tem como. Reunir, sim, nós fazemos uma live de janelinha, assim, ó. Aparecendo três, se não é combinar em três pessoas, né? Aparece eu, o Duarte, talvez o Maneco, sei lá, quem quiser ir. E nós ficamos nós três fazendo arte, conversando, batendo papo, não é, Val? Um dando palpite para o outro. Naís Santana, boa noite, Zé, Val, cheguei, Aldete, Cândido, estou assistindo pela primeira vez, estou vendo o Duarte e vocês. O Duarte fala de vocês e eu vi conferir, sou do Paraná. Nós também somos do Paraná. Vai lá fofocar para ele, Fá, que nós também falamos bem dele, gente. Aí o Duarte estava pintando lá e eu fico observando, com um pincel só, ele faz muita coisa. E outra coisa, gente, tem nossos amigos artistas e vocês que estão assistindo eu aí, assisti eles também. Acho que acontece isso mesmo, não é, Val? Acho que eles vão assistir mesmo, não é? Assistir lá o Maneco, que está fazendo, começando a fazer live agora, ainda não está no esquema de mim completamente, porque ele está aí ainda, até muita gente ainda não sabe o que ele está fazendo, então, vamos lá, vamos lá, assistir a live dele, vamos assistir a live do Duarte. Amilson Gomes, é isso mesmo, Val, lindas palavras, obrigada. Silbarretos, eu tenho uma xícara grandona perto de um queijo, ficaria parecido ao desenho que estava antes. Silbarretos, será que a Silvia escutou eu falar fofoca dela? Será que ela escutou eu fofocando nela? Ah, você estava fofocando, não. Valdete Genuíno, boa noite, gostei muito de tudo que você, gosto muito de, gostei mesmo, muito de tudo que você faz. Toda hora eu faço, eu piso aqui no... De Pesqueira, Pernambuco, um abraço, Valdete. Cristina Pena, boa noite, Val e Zé Arantes, já está dando vontade de tomar esse café. Então, eu estou aqui fazendo um concerto ainda, por isso que eu não estou muito explicando, porque eu estou arrumando o desenho, aumentando um pouquinho, para ficar bem, bem legal, né gente? Ficar proporcional, para ficar do gosto do povo. Então, ninguém falou do Bullock, mas eu, por conta própria, achei que se ele fosse maior, ia ficar melhor. Bom, né, porque eu disse que é para você não se preocupar, depois você faz o vídeo, para você descansar. Não, eu, ixi... Ah, a gente vai fazer, sim. Eu termino de fazer live, que você pense, eu sento nesse computador aqui, mando ver até às 5 horas da manhã. Leandro Lepim, pintando com a boca, rápido, ppp. Boa noite, boa noite, seja bem-vindo. Olha que legal, ele pinta com... Pois é, oi, Val, boa noite. Boa noite, João Bolso. Val, acho que aquela hora que falaram lá, acho que era para a gente divulgar alguém, não era? Para a gente falar, não era? Eu não entendi direito. É, a pessoa que falou alguma coisa assim, nós comentamos que nós não entendemos, explica aí de novo, melhor. A Simone Regina, eu vim para cá porque o Eduardo indicou você e já está vindo para cá também. Opa, que bom. Que bom, né? Marli Fernanda, boa noite. Sou do Rio Grande, do Sul, Santa Catarina. Do Rio do Sul, Santa Catarina. Ah, tá. Seja bem-vinda também, Marli Fernanda. Alexandra Medeiros, essa mesa está linda. Parabéns. Amo suas lives. Obrigada. Marli Fernanda, Nair Santana, gente, joinha aí, está faltando bastante. É, eu quero joinha, gente. Este é moreiro. É joinha, minha joinha. Pequeno, poderia ser uma ricota, né? Será que eu faço chaleira preta, que nem é da minha mãe, ou faço douradona, que nem que eu estou vendo lá? Acho que preta, né? Meia pretona, assim, será? Faz preta, né, gente? Acho que preto vai ficar mais rústico. Ufa. Mara Cruz, com certeza vai ficar lindo. Sou Eli, boa noite, Val e Zé Arantes. Abraços, amigos da arte. Será que eu faço preta, mais ou menos que nem isso aqui, ó? Acho que é, né? Acho que vou fazer, Val. Faz, amor. É, mas aqui é assim. Eu gosto de pedir o palpite. Eu gosto de pedir o palpite. Boa noite, Zé Ival. Deus abençoe. Amém, gente. Deus abençoe. Que tudo dê certo. Amém. Pra cima, Braga. Boa noite, Zé Ival. Me convida pra sentar nessa mesa, pra tomar café. Bora? Olha, já. Por falar em café, gente. Por falar em café, tá quase chegando a hora. Ulisses, Ulisses Pissermen. Boa noite, artistas. Ivani Santos, boa noite. Boa noite. A Ivani também tem tempo de fazer o vídeo pra ela. Dando o joinha. Seja bem-vinda, Ivani. Gente, a Ivani também é pintora. Ela pinta as rosas. Ela pinta mesmo. Tem o tecido, tem o canal dela. Se inscrevam lá também. Vamos prestigiar a amiga da pintança. Pessoa maravilhosa. Ulisses faz preta. Olha aí. Creusalina. É, eu vou fazer preta, porque tá muito amarelo aqui. E aí, eu acho que o povo vai concordar comigo, né? Fazer preta. Tem o Anselmo também, Nil, que faz as lives também. Daqui a uns dias vai fazer aqui no YouTube, né? Por enquanto, ele tá fazendo só lá no Facebook. Exatamente. Bete Santos, boa noite, casal lindo. Que esta noite seja abençoada com essa obra de arte. Linda demais. Obrigada, Bete. E Viane Henrique, chaleira de ferro preta. Linda. Tereza Buschi, boa noite, Zé Ival e todos. Boa noite. Boa noite, gente. Zé Newton, artes eu falei. Hora de vulgar Alexandre Freitas, grande artista. Ah, tá. Nós falamos dele também, ué. Ele tem que não, né? Tudo lá. Eu não sei quem é. Vê onde... Mas a gente vai ver lá o canal dele também. A gente vai falar aqui. Nós vamos lá, fuçar lá, xeretar no canal dele. E aí, nós vem falar aqui. Isso mesmo. Valdete Genuíno, boa noite. Faz preta. Ivani Santos. Vou ficar do lado de cá, bem quietinha, pintando, ok? Fica à vontade, minha amiga. Pinte aí, rosas lindas. Alda Lemos, eu concordo com você, Zé. Preta. Anderson Pimentel. Já deixei meu joinha. Faça preto, Zé. Vai ficar só. É, preto ganhou. Então, vai preto. Então, vamos lá. Preto na cabeça. Isso é porque eu também gosto. Eu lembro da chaleirona da minha mãe. E o Antônio José disse que é para você não esquecer que a toalha da mesa é de xadrez e azul. Pronto. Hoje o povo está exigente. O povo está exigente hoje. É que a mulher do quadro, ela quer de xadrez vermelho. E agora? Ela falou? Falou. Falou? Então, gente. Aqui é esse quadro que nós já vendemos ele. E a dona do quadro exigiu aqui a cor. Então, a dona do quadro manda mais do que eu. O pessoal está perguntando o que é isso aí do lado da xícara, meu amor. Isso aqui? Isso aqui? É. Ah, nem eu sei, Val. O que é isso aqui? Eu estou vendo. Nós fomos procurar esses conteúdos aqui para montar aqui. E aí eu tinha... É tipo um vidrinho transparente. Deixa eu ver aqui o que se tem aqui. Ah, gente. Isso aqui é um potinho de moealho. Quer dizer, eu estou sugerindo que seja isso, né? Eu acho que é, Val. Eu acho que é, hein? Pá. Sei lá. Se a pessoa quiser moer a alha nele, ele morre. É. Olha, estou colocando aqui os fundão aqui primeiro. É um potinho diferente, transparente. O que é? Ai, ai, nem eu lembro o que é. Ah, a Dorival diz que é um açucareiro. Pode ser um açucareiro. A Dorival também, a Berfina também diz que é um açucareiro. O Manéco diz que é um vidro de colocar biscoito. Ele é uma... Eu estou vendo aqui. Então, eu procurei os componentes, montei a cena, né? Ele é assim, ele é transparente. E aí, gente, esse negócio eu achei lá também. Vamos colocar agora. Até que demorou pouco ele saber o que é, né? Então, nem eu sei. É um negócio que é mais largo embaixo do que em cima. Só isso. Olha, a gente está colocando um fundão aqui ainda. Por isso que a gente está batendo papo aqui. Daqui a pouco eu vou explicar aqui umas coisas aqui. A Marilza. Val, acho que este Lepingo, pintando com a boca, é amigo do artista Alexandre Freitas. Acho que é esse que nós criamos. Ele pinta muito. Será que era ele para nós divulgar, Val? É, nós vamos ver. Nossa, nós vamos divulgar com muito prazer, gente. Vamos trazer ele para fazer parte da nossa família da arte, não é, Val? É, família da arte maravilhosa. Nossa família da arte. O Lepingo ajudando o outro. Então, Val, a hora que você tiver aí, ler tudo aí, você avisa para eu começar a explicar aqui umas coisas. Então, gente, o Duarte é o famoso pintor de um pincel só. O Maneco. Lé é o aluno do Maneco que ele disse. Ah, é? Acho que ele está dizendo aqui, o pote ao lado da xícara é transparente com jujubas dentro, bem coloridas. Então, aqui é um pote, não é transparente. Ele parece ser uma coisa de metal, assim. Por isso que eu sugeri que poderia ser de macetar o alho. Mas, sei lá. Sei lá, entende? Ele é uma grande pessoa que o Maneco está dizendo. Então, gente, nós vamos divulgar. Como é que é o nome dele, Val? O José Nilton, o Maneco Araújo, conhece o Alexandre Freitas. É esse? É ele que pinta com a boca? Eu acho que sim. Simone Nouto, olá, eu vivo em Portugal aqui. Já é madrugada e estou firme assistindo a live. Que bom. Vi uma Gonçalo Espinho. Pingo é aluno e amigo do Maneco. Ah, tá, pingão. A aparecida Oliveira, do lado da xícara, pode ser uma jarrinha de leite. É mesmo. Eu acho que é mais fácil fazer o leitinho ali dentro. Antônio José, desculpa pela sugestão. Eu não sabia que a tela estava vendida. Vamos respeitar o desejo da dona do quadro. O pote do lado, acho que seria um açucareiro. Combina com o tema. É mesmo. Verdade. Não, mas pode sugerir, gente. Não significa que... Só porque, vamos supor, a dona do quadro pediu vermelho, não significa que vocês também não possam falar... Eu já sei como é que vai fazer. Tá certo. Põe uma lista azul, uma vermelha. Tá certo. Se a dona do quadro falou vermelho, vocês podem falar a cor que vocês quiserem, que não vai mudar. Ela disse que queria vermelho na toalha. Mas nada impede vocês de falar. Ela disse que queria vermelho na toalha. Então, inclusive, é vermelho ou azul mesmo. Inclusive, até mais para vermelho, porque tem nuances, muitas nuances de vermelho aqui. Para não destoar muito, para não ficar tão fora de sintonia. Pinta com a boca, Maneco. Ai, eu acho isso tão maravilhoso. Olha, gente. Como é que é? Fala para ele colocar o nome lá do canal dele, para nós ir lá. É Alexandre Freitas. Pinta em camadas e chama magro sobre gordo. Segui, não. Depois, o Maneco passa tudinho para a gente e a gente fala aqui dele. Com todo amor e carinho. É, mas nós já podemos falar... É coração de mãe, está todo mundo. Nós já podemos adiantar. Vamos procurar. Se vocês aí, se estiverem curiosos, que nem eu, sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos bilhotar depois. Eu não posso falar do trabalho dele, que eu não vi, né? Mas, provavelmente, né? É bacana. De novo, Silvio, eu não vi, está voando aqui os comentários, não consegui ler tudo. Que curva. É, pode ser uma leiteirinha, pode ser açucareiro, pode ser vasinho com florzinha. É mesmo, vasinho com florzinha, Silvio. Ih, vocês já estão complicando tudo. Já estão colocando o pintor em fria já. Carlinhos Fernando, boa noite. A Marisa, um pote de goiabara, hum, com queijo, bom demais. Esse povo é viagem que nem eu. Aí, nós ficamos aqui doidinhos, ela ir pintando, e a gente querendo que ele faça tudo aquilo naquele quadro. Mas é gostoso isso, hein, gente? Quando o Zé vai pintar, que a gente fica aqui, faz isso, faz aquilo, faz isso. É, e o Zé aqui fervendo, que não sabe o que faz. O Ulisse disse que é para você fazer uns furinhos no queijo, amor. Eu vou fazer. Eu só fiz ali um fundo ainda, por enquanto. Por isso que eu não estou explicando, porque é o fundão, né? Só que a queixaleira, eu estou já entrando em detalhes. Então, não pode fazer uma mosquinha, né? Senão, ninguém vai querer comer o queijo. Você tem muito comentário para ler ainda, Val? Pode falar, amor. Olha, gente. Para explicar. As pessoas que não gostarem, às vezes, de muita conversa, né? Olha, gente, não tem como. Se eu ficar quieto, que só explicando e não ler os comentários, o povo vai reclamar também. E vão reclamar muito mais do que se eu comentar, quase todos comentarem, porque todos não têm condição. Então, eu prefiro receber alguns comentários de vez em quando, negativos, de gente reclamando, que a gente está respondendo todo mundo, do que um monte de comentários, né, Val? De gente falar que a gente não responde. Então, é melhor. Porque não tem jeito de fazer os dois. Então, nossa live é assim mesmo, gente. Nós conversamos, não é contando piada, eu falo bobagem, a gente lê comentário, eu explico também. Eu quero que vocês tenham a sensação de estar sentados aqui, junto com nós, naquele fervo, conversando e contando histórias, dando risada, assim, sem nem um pouquinho de frescura, como se não estivéssemos gravando nada. Como se eu convidasse vocês e fosse todo mundo junto lá, sentasse em volta e estivesse pintando, conversando, naquele fuzuê, né, Val? É essa que é a sensação que eu quero passar para vocês. Eu quero que vocês sintam como estivessem junto comigo. Então, esse é o nosso estilo de live. Então, é claro que tem gente que não vai gostar disso, né? Não vai fazer o quê? Meu Deus do céu. Não tem como eu fazer uma live para um, para outro, para outro, cada um no rio. A Odete disse que pode ser manteiga, mas o pote já está cedo, já acabou. Tem, mas acabou. O Antônio José disse que o professor, esse microfone pendurado no pescoço, está parecendo um apresentador de TV. É, está vendo? Quem vai querer? Anselmo Nilmo. Nilmo, tentei mandar o link do Alexandre Freitas, mas não deu certo. O que será? Eu também já tentei fazer isso, de enviar o link aqui, às vezes não dá certo. Rita Marcon. Também gosto muito de assistir o Alexandre. Através dele comecei a assistir os demais artistas e nunca mais parei. Gratidão a todos vocês que se dispõem sempre para nos ensinar. Val, falar em ensinar hoje, eu não tenho agora nem nada para os outros. Eu só ensinei para os outros como é que sai da cagada, quando a gente erra. Sai assim, de fininha, como se nada tivesse acontecido. Bom, gente, é isso. A Lourdes Fortuna disse que andou sumida uns dias, mas agora estou de volta. Amo ver você pintar, Zé, já dei meu joinha. E as lives de vocês são ótimas, podem continuar exatamente assim. Adoro estes momentos de descontração e pintura. Obrigada, Shirley. Obrigada, Lourdes. Obrigado, Shirley. É isso mesmo. Vamos fazer isso mesmo, gente. Nós adquirimos, nós já faz mais de um ano que estamos fazendo live desse jeito. Não podemos dar. Então, meus amigos, eu acho que vou ter que explicar agora, não é, Val? Porque você tem muito como entrar para ler ainda? Tem alguns que pulou, mas a gente continua assim. Ah, Sté Moreira poderia ter um pão também para comer com queijo. Rosemary, se fosse eu, tirava essa taça. Não combina com o rústico. José Nilton, estas lives de Alexandre Freitas, curtas, quartas e sábados no Face. Ah, está bom. Cida Antunes, também gosto muito do Alexandre Freitas. Nós também já estamos gostando. O pessoal está recomendando. É que é assim, quando a gente vê todo mundo falando bem, automaticamente nós já ficamos vendo, idealizando a imagem boa, não é, Val? Olha, gente, aqui vocês podem dar palpite. Você acha também, Val, que essa taça aqui poderia sair? Eu também acho, sabia? Pode tirar. Eu também acho. Eu acho que a pessoa que falou isso está com toda razão. Inclusive, vai ficar menos montuado as coisas na mesa, vai ficar mais distribuído, e vai ficar melhor, sim. Eu também acho. Eu vi aqui uma mesa, eu estou fazendo diferente, mas tem a taça. Mas eu acho que também vai ficar melhor sem a taça. Olha, gente, eu vou explicar agora aqui. Eu estou imaginando, eu estou idealizando essa chaleira como se fosse a chaleira da minha mãe. Pretona e meio amassadona, já de vez em quando ela está com a artelão lá, ajeitando ela, desamassando. Então, eu estou idealizando uma chaleirona daquele jeito lá. E, porque aqui o cenário, essa cena aqui, essa composição aqui, é coisa que a gente vê nas fazendas, no sítio. Só isso daqui de Moê, de Moê, que é diferente, gente. Esse jeito que eu não conheço. Minha mãe tinha um também, preto também, mas só que era diferente. Tinha um coisinho em cima assim, uma rodinha aqui, uma nivela assim. Inclusive, eu vou fazer um daquele, um dia. É, Zé. O Rodrigo está dizendo que é para você fazer uma xícara com leite de nenenzinho. É, ele está querendo dizer indiretamente que você esqueceu de dar o meu leite de nenenzinho. O leite de pó de nenenzinho. Acabou de tomar suco de maracujá. Então, para mim, não dormir aqui em cima do povo, que eu junto com o suco de maracujá. É só leite de nenenzinho em pó. Olha, a luz está lá, só que ela não é uma luz assim, que projeta sombra definida. Porque é uma luz meio que ambiente, uma luz, uma claridade que dá para aquele lado. Então, nós não podemos fazer projeção de sombra definida. Vai ter a projeção de sombra. Mas envolvida, espalhada. É essa a intenção. A gente fica inventando moda, não é? Pois dá, trabalha. Zé, pode tirar mesmo a taça, porque não está legal. É, boa ideia. Quem falou isso, sabe. Obrigado. Eu já estava também pensando, mais ou menos, em tirar essa taça mesmo. O Anselmo disse que ele conheceu nós há um ano, há quase um ano. E agora estou viciada em assistir vocês. Obrigada, Anselmo. Obrigado. Mas, olha, ele também tem o mesmo carisma. A gente também vai lá assistir. Às vezes, a gente não consegue assistir. Eu, por exemplo, não consigo assistir tudo, porque às vezes tem que sair. Tem coisa, alguma coisa. Mas, sempre que posso. Edinalva Vieira. Oi, Vá. Oi, Dé. Parabéns. Aqui é Bahia. Abraço. Vocês são maravilhosos. Obrigado, gente. Vocês é que são. Povo que são, né? Porque, olha, gente. O que seria do pintor? É, Lúcia, Francisca. Não, é que tem que ficar alto mesmo para não queimar a mão. É, de ferro esquenta muito. Então, as chaleiras antigas, elas tinham um pegador bem alto mesmo. Viu? É, a chaleira da minha mãe. Inclusive, essa aqui está baixa. E esse negócio aqui, olha, da minha mãe não era dessa altura. Estou vendo um ali que está dessa altura. Eu estou quase abaixando, Val. Estou quase fazendo a chaleira. As mais antigonas mesmo, bem antigas. Tinha essa coisa de compridão aí mesmo? Era, era. Então, eu estou achando meio... Porque o ferro e fogão de lenha esquenta muito. Eram bem altas. Não, se era, então, se você está falando. Porque eu lembro que a minha mãe tinha essa chaleira. Não era assim, autônomo. Esse bicão aqui. O cabo aqui era. Mas, mulher entende mais de chaleira, né? Do que a gente. Então, se ela está falando... Essas de ferro eram bem altas mesmo. Tinha o cabinho de madeira em cima, né? Para não esquentar muito a mão. E, ainda assim, tinha que pegar com um pano. Ixi, Zé, eu tenho uma coleção de foto de chaleira. Sem falar que eu não tenho de ferro, mas tenho as de alumínio. É, né? Eu não deixo ninguém usar. É, você tem uma coleçãozinha de chaleirinha ali, né? Amarelinha, né? É. Não pode nem olhar para a chaleira dela. Tem que passar meio de lado. Estou olhando de cantizóis, sim. Se o Barreto quer um pedaço de queijo. Daqui a pouco eu vou mandar um por WhatsApp. Eu vou... Vou tirar uma foto aqui. Fazer um arquivinho e mando lá. Pessoal que mora em Minas Gerais, hein? Conhece bastante os queijos maravilhosos. Marilza, vá ou conseguiu passar o link do Zé para o Alistrano? Ele vai entrar aqui. Ai, que bom! Obrigada! É isso. Tem um pino aqui, né? Agora, lembrando vocês, gente, que eu estou usando os pincéis que eu ganhei, gente. Pincéis da... Opa! Pincéis da... Pincéis castelo. É verdade. A Chila está dizendo que aquele bico aí da tampa tem que ser um pouquinho menor. O bico. Então, é isso que eu falei aqui. Você disse que era não? Não, é que eu pensei que fosse aqui a alça. Então, esse aqui que eu falei, que ela estava falando. Eu também estou achando, Chila. Inclusive, eu falei, ela falou que era assim mesmo, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei sosseguindo o facho. Não, mas então eu vou baixar, porque eu estou louco de vontade de baixar. Arte. Amo natureza morta. Seja bem-vindo, Alexandre. Estava todo mundo aqui falando de você. É, vai falar mal. Obrigada por estar aqui também. Só, não é, Val? Depois nós vamos lá no seu canal, curtir. Falaram bem. Seus vídeos, está bom? Se inscrever no seu canal. Bem-vindo, não é, Val? Para a nossa família. É. Aqui nós consideramos tudo como se fosse uma família, gente. Família da arte. Ele disse que ele já conhecia Zé Arantes. Ah, é? De falar. Agora estou vendo o trabalho dele. Obrigada. Vilma Gonçalves, o queijo é de meia cura. Eu não entendo muito de queijo, Vilma, mas... Vocês estão falando, né? É, Sueli. Boa noite, casal mil. Cheguei agora, perdi a maior parte desse trabalho lindo. Não, não apaga. Tem que comer de novo. Zé, quando eu olhei, pensei que era um cafezinho com queijo. Que mesa linda, farta, linda demais. Obrigada. Ó, era assim. Era da minha mãe. Mais ou menos, né? Foi, eu entendi o cabo, aquela alça de cima de pegar. Então, todo mundo está de prova aí que eu queria diminuir aqui. Ela falou que não, né? Marra é teimoso. Não, mas é, né? Estou brincando que era a alça. Não era o bico. Estou brincando. Estou brincando. Parece que não conhece demais. Agora, agora sim, o bico está no tamanho certo. Ali não dá nem para enfiar a mão, para tirar a... Ah, vai que é uma chaleira de masoquista, que ele gosta de se queimar. Amanhã tem uma live social que o Alexandre está falando. É? Rosene Lúcia. Boa noite. Anselmo Nil. Eu falei de você, Zé, na live do Alexandre. Não sei se ele lembra. Agora, há pouco, comentei lá no vídeo dele. Obrigada, Anselmo. Obrigado pelas palavras a nosso respeito. Está vendo aí, está vendo, Shirley? Débora Federici. Oi, Val e Zé, pessoal da live. Pesquisei na internet e vi que aquele recipiente do lado da xícara é um coador de café antigo, de metal. Eu tenho um cabo. Beijo. Eu estou dando risada que esse ponto é quieto. Já foram pesquisar. Mas, sim, tem que ser a si mesmo. Tem que ser desse jeito. É só a gente assim que consegue as coisas. Gente que enfia a cara, que vai, que procura. E quebra a cara também. E tal, e volta de novo, e tenta de mais uma vez. É assim, desse jeito. Bota fé em gente, assim. Cadê o meu pauzinho aqui de poupoiar? Não sei. Se não tiver, não vai ter mais live. Cadê a gente? Estou brincando. Está aqui, olha. O Alexandre disse que ele vai pintar uma tela, fazer um leilão. E todo o valor arrecadado será revertido na compra de alimentos para um projeto social. Que legal. Nós também vamos fazer isso? Parabéns. Já está até programado, né, Val? A minha filha que está fazendo. Ela que vai ser encarregada. Eu gostaria de sua presença amanhã na minha live. Que hora que é a live dele? Que horas? Naí, que horas será a live, Alexandre? Rosemary, eu, verdade, agora ficou lindo. Desculpe os palpites. Imagina. Wagner, boa noite, Dinda. Não tinha falado com o Wagner. É mesmo, gente. Falou lá em cima e eu não vi. Seja bem-vindo também, amigo Wagner. É mesmo. E também outra pessoa aí que tem um canal. Mais um artista. Outro artista. Muito bom. Está lá de hoje, cheio de artistas. Graças a Deus, gente. Bem, queridos. Todos, gente boa. O Wagner também tem um canal no YouTube. Ele não faz live, mas ele faz vídeos. E os vídeos dele são bons. Ele também não faz live, mas faz vídeos. Anselmo Nil já faz live lá no Facebook de pintura em tecido. E assim, está bom demais. Cheio de artistas aqui. O Mané Caraújo. O Duarte não está aqui. Ele está fazendo a live lá no canal dele. Então, eu estava vendo lá a live dele. Quer dizer, eu não estava assistindo porque eu estava programando a minha, trabalhando aqui, mas eu estava ligado. Eu escutei ele falar de mim lá. Fiquei emocionado. Puxa vida. Chegou o João Issaissa. Boa noite, casal alegre. Edizete, Issa. Que pinturas perfeitas. Esse queijo é mineiro aí. Lourdes Fortuna. A madeira fica no meio e não em cima. O que ela quer dizer? Que a madeira fica no meio e não em cima. Qual madeira? A madeira do... Mas essa aí ele está fazendo olhando pela outra, né? A racha. Ah, tá. Não, essa aqui é assim mesmo. Pelo que eu estou vendo aqui, é assim mesmo. Eles provavelmente é grampeado aqui, né? Agora, quanto a... Porque a minha mãe era assim também, Val. Porque no meio não tinha como, né? A Débora está dizendo que ela recebeu os quadros e ficou deslumbrada. Muito obrigada. Parabéns pelo talento. Qual que eram os quadros dela? Aqueles três. Ah, tá. Então, gente, quem tem quadro para receber ainda aí, pode ficar tranquilo que eu estou fazendo aqui. Eu tenho as paisagens para entregar ali, eu estou fazendo, estou terminando aqui. É que são quadros complexos, né? Que eu tenho que fazer, carro de boi ali, eu tenho que fazer... Eu tenho aquele um que eu tenho que fazer, aquela casinha tijula à vista. São coisinhas muito detalhadas, né? Que eu tenho que ficar fazendo aqui. Então, eu coloco tudo junto aqui, vou fazendo. Essa semana vai todos eles. Vou mandar todos, os que estão aqui, né, Val? Nem tem quase mais. Fagner, olha, até de tanto você me cobrar, um dia desses eu vou fazer umas lives. Só preciso aprender a me organizar. Pois é, comece organizando assim, eu vou fazer live. A live tem que estar no primeiro. Agora, como o Zé já sabe, assim, um monte de coisa, ele passa para você. Pois é, né? Antelmo, artista plástico, boa noite a todos. Boa noite, Antelmo. Boa noite. Lourdes Fortuna, desse jeito, quem for pegar vai queimar a mão. Vai mesmo, vai ter que pegar com paninho. Shirley, Lourdes Fortuna tem razão, a madeira fica no meio e não em cima. A madeira envolve o ferro para não queimar a mão. Mas ele está olhando uma foto, gente. Eu estou olhando uma foto e a minha mãe era assim. Inclusive, cadê aqui a foto? Deixa eu ver se eu acho. Você não leu meu comentário lá em cima, foi isso que ficou sem sentido. Lourdes Fortuna. Mas, olha, depois abaixo mais que coisinha linda. Pronto. Aí já fica tudo certo. Margarida Augustinho, boa noite, Isval e Zé. Boa noite a todos. Isval, esse queijo deu água na boca. Olha, essa luz que eu vou fazer aqui, especialista muito fina. Ele não pode ser uma luz assim, definida. Senão fica que nem uma coisa muito chique. Ele é uma coisona rústica. Vou pôr um pouco de azul para dar sensação. É uma coisa assim já meio judiada já. É uma chaleirona assim que dá até dó. Então, gente, vocês podem falar à vontade. Não precisa ficar com medo de falar, de sugerir coisa não, viu? Aqui vocês também são conteúdo da live. Só que não posso dar muito brilho, porque é uma chaleirona preta, né? Ela, coitada, a chaleira já está no bico do corvo. Então, eu não posso ficar alisando tanto também. Aí, então, vamos acabar com essa taça aqui. Porque aqui quem manda é o povo, gente. Só que quem manda mais ainda é a dona do quadro, né? Você vai falar assim, eu quero a taça. Volto com o rabinho no meio da perna, vai fazer a tacinha de novo. Não é bom? Mas eu acho que esteticamente, também, sem essa taça, vai ficar melhor. Então, tira. Né? Já estou tirando. Olha que esse pincelzinho aqui está muito, muito fraquinho. Os pincéis. Então, para quem chegou aí, até mais adiantado aí, a live de ontem está privada. Mas ela vai ser visível, né? Eu, como eu falei, eu ganhei um presente, ganhei vários, muitos pincéis da Castelo, né? Então, também dei um presente para eles. Eu fiz aquela live de ontem, eu privei para os meus membros, né? Para quem for membro, ainda vai ver. E deixei para eles pôr lá, não. Do jeito que eles quiserem lá. Dei a live para eles, colocaram no canal deles lá. Então, quem quiser ver daí, né? Quem quiser mesmo ver, vai lá. Não sei se eles vão colocar a live toda, não sei como é que vai ser. Falando, porque muitas pessoas ficam aí, cadê a live, não sei o que, não achei e tal. Júlia, brava lá. Olha, gente, aqui nesse lado aqui, é um lado que está recebendo mais luz. Então, vamos fazer uma luz aqui. Mas só que não pode ser tão forte essa luz também, né? Porque senão... E é tudo uma coisa assim, meio ajudiada já, meio usada já. Não é aquela coisinha assim, novinho, quem compra assim, chique. E é coisa assim, rústico mesmo, bem rústico. Tanto é, que eu vou fazer até uns... uns tragadinhos, uns... uns coisinhos na quina, assim. Dê um surinho e tal. Como se já fosse muito usado já. Aí a gente faz uma sombrinha, que é a sombrinha, a cor da sombra lá, a gente faz e puxa pra cá, né? Depois a gente pega a cor da luz mais clara aqui. Isso só dá um toquinho na parte de baixo dessa sombra. Pronto. Já dá o volume. Discretamente, gente. Não vão tacar brancão lá, não. Opa, só porque eu falei. Só porque eu falei, saiu um brancão. E aí? Agora vamos fazer essa praquinha de café? Fazer ela já. Deixa eu ver... Deixa eu ver se tem aqui no nosso depois aqui. Eu tô com esses componentes aqui. Ih, mas tá diferente. Eu fiz diferente, gente. Mudei tudo. Lá tá redondinho, assim, meio compridinho. Eu fiz desse jeito aqui. Então... Ah, vou fazer assim do meu jeito que eu fiz mesmo. Que cor, Val? Eu faço isso aqui. Essa coisinha de café aqui. Qual? Essa praquinha aqui. Essa cor que tá mesmo. Branco? Não. Massim e o nome douradinho. Será? Bom, aqui, como eu falei, o que manda é vocês, né? Olha, gente, quando eu falei que tava feliz por ter muitos artistas aqui assistindo, não foi desmerecendo as pessoas que não tem canal no YouTube, que não faz vídeo, que não põe vídeo no canal, tá? Eu nunca demonstrei que é mais pra um lado do que pra outro. Vocês são maravilhosos, vocês são maravilhosos, todos que nos acompanham, então não fiquem ofendidos, porque eu tava prestigiando, é feliz ter a presença dos artistas que fazem live, que tem canal aí, que a gente tava falando sobre eles, estarem assistindo aqui a gente, como o Wagner, o Shirley, o Maneco, o Alexandre, que chegou aí também, o Anselmo, o pessoal que fazem vídeo. Não, o povo não pensaram isso, não, o povo que tá assistindo nós, só toda gente inteligente em ti. Não pensaram desse jeito, não tenho certeza. Obrigada, Adriana Sartori, oi, casal amado, cheguei atrasada, mas já dei meu like, obrigada, Adriana, Maria Marlene, nossa, parece real, lindo, Jesus. Amo muito a pintura, fico paralisada quando vejo alguém pintando de tanta leveza na mão. Vocês são uma família muito generosa, Deus os abençoe, Recife, Pernambuco, obrigada. Obrigado pelas palavras agradáveis. Então, gente, aqui, nós estamos falando de artista, aqui quase todo mundo que tá aqui assistindo nós é um artista, quer dizer, todo mundo mesmo. Porque todo mundo tem um jeito de expressar a sua arte, né? Tem gente que às vezes ele tá começando agora, o outro tá pensando, mas no contexto geral, todos somos artistas. Porque, olha, não é só pintar que é arte, não. A gente andar de pé, se a pessoa andar de pé equilibrando, aí é uma arte, gente. Nós estamos aí, ó, então todo mundo é artista de um jeito ou de outro. Claro que tem as categorias de arte, né? Arte de pincel, arte de tinta, arte de um malavarismo, arte disso, daquilo. Então, aqui todos somos artistas. E, como tem muita gente assistindo a uma live de pintura, é bem provável que a maioria que tá assistindo são envolvidas com pintura. E, geralmente, essas pessoas que são envolvidas com pintura são pessoas sensíveis, pessoas inteligentes, educadas. Por isso que eu acho que ninguém tá pensando no bobagem, não. Quem tá pensando nada disso, não, ó, você tá com medo aí. Porque, né, sabe que a gente não tem essa intenção. Bom, gente, eu vou fazer, vou tentar fazer aqui uma coisinha. Tomara que o Zezinho aqui consiga, porque o Zé é o bicho terrível. Ele começa a fazer as coisas, às vezes, depois que fala, ai, meu Deus, pra que que eu vou inventar isso? Mas aí, tá ao vivo, tem mais jeito de voltar atrás e fica aí, penando, penando. Mas, é assim mesmo, né? Tem que pegar café. É isso mesmo, tem que pegar café. É ruim sentar aqui com o microfone aqui embaixo, depois tem que levantar. Eu tenho que ter cuidado. Empurra ele, empurra o microfone. Ele vai, ele sai pra frente, ó. Esqueceu que o nosso gambiarra aqui é gambiarraça mesmo. Não é gambiarrinha que eu quero qualquer. Você pensa que eu faço gambiarra de qualquer jeito? Eu acho que tá dando o resultado que eu queria. Não vou fazer assim tão certinho, porque, como eu falei, né? Aqui é uma coisa rústica, uma plaquinha lá, que já tá toda amassada. Ainda bem, né? Porque aí a gente não precisa puxar muito. É bom fazer a coisa assim, rústica, antiga, porque daí a gente pode tacar o pincelão, mena louca, né? E fica mais bom ainda. Branco purinho. Ó, gente, eu vou parar, vou dar uma pausa aqui na pintança, porque eu vou oferecer café pra vocês. Café com leite de nenenzinho em pó. Não, quer dizer, leite de pó de nenenzinho. É o café, é uma coisa mais uma delícia. Vocês pegam o leite, põem no café, bastante, sim. Fica, nossa. Só que depois também dá uma coxação na barriga, mas só que passa. A Silvia tá preocupada porque você fica com dor no pescoço por causa do microfone. Não, não fico, não, gente. Eu sou acostumado com coisas, coisa de louco. Eu sou acostumado a sofrer. Sofrer muito aqui na casa. Brincadeirante. Samuel Dourado. Boa noite, Zé Ival. Aqui é o Carlos. Boa noite. Boa noite, Carlos. Quem que é o Carlos? Eu não sou artista, mas depois que comecei a assistir vocês, tenho aprendido a apreciar as belas artes, porque vocês são maravilhosos. Tá vendo? Obrigada, Alda. A arte de saber apreciar a arte. Olha só. Como que não é artista? Claro que é. Inclusive, é uma arte ainda mais admirável do que a própria arte. Porque o que seria dos artistas sem os apreciadores, né, Val? O que seria da arte se não tivesse gente para apreciar, para admirar? Então, gente, considerando, vendo as coisas por esse ângulo, a gente sente que a importância é maior estar nos admiradores do que no próprio artista, do que na própria arte. A arte de admirar a arte. Existe coisa mais boa do que isso, para nós que somos pintores? Existe coisa melhor do que admiradores? Nós vivemos da arte, você já pensou? Se não tivesse gente para comprar nossa arte, para admirar? Nós seríamos uns artistas frustrados, fazendo outras coisas aí, para sobreviver. Às vezes até estava ganhando mais dinheiro, mas só que mais triste. Não é, Val? E aí, leite de nenenzinho e pó na cabeça. Val, você não quer? Aquele dia eu tomei e você falou que queria. Felicite, felicite, vocês que não queriam. Eu estou tomando suco de maracujá para dormir direito. Então, eu tomei suco de maracujá também. Além de não dormir essa noite, ainda tomei suco de maracujá. A sorte que tem o leite de nenenzinho. Bora. Café. Então, vamos lá. O A primeiro. E o F, né? Para poder distribuir. Dá para cá, viu? Ai, que beleza, né? A primeiro. Unha. Não. A primeira. Vamos lá. Mais ou menos, né? Só para dar uma... Tá ficando bonito, Val? Tá show. O leite nenezinho está quente. Então, vamos fazer de vermelho o pano. Muita tinta aqui, né? Depois ainda tem acabamentozinho, mas eu quero já colocar. É uma arte muito importante. Porque a chaleira é preta, mas usou a tinta azul. Coisa de pintança, aprender todos os dias. Sérgio Morais, boa noite, Val e Zé. Mais uma vez assistindo mais um lindo trabalho. Muito bom. Obrigado, gente. É vocês que são bons. Falando coisa bonita, assistindo a live da gente. Vocês que são bons, gente. Nós também somos, não somos ruins, não. Mas não significa que nós somos os únicos bons. Vocês é que são bons, gente. Vocês estão aí assistindo nós. Vocês estão doando o tempo de vocês. Aquele tempo a qual só mesmo a nossa consideração, o nosso trabalho, para retornar para vocês em forma de emoções. Porque em forma de tempo mesmo não tem como. Então... E vocês, mesmo assim, ainda estão falando coisas bonitas com a gente. Estão elogiando. Vocês estão... Claro, vocês é que são bons, gente. Nós somos um dos componentes que faz com a live acontecer. Mas, graças às pessoas boas, que a live acontece. Zé, Val, desculpa ter me expressado mal, mas, nesse mais de um ano, apreciando a vocês, estou cada dia mais me tornando conhecedor da verdadeira arte. Acima de tudo, aprendendo sempre com vocês. Obrigada. De nada, amigo. Imagina, você é artista também. Claro que é. Cid Antunes Val, não sou artista como vocês. Tenho dois ateliês de costura e outro de pintura. Amo vocês. Obrigado. É artista também. Ah, que artista. Aqui todo mundo é artista, gente. Eliane Henrique, querido mestre, que linda está ficando sua tela. Não a pintou igual a você. Ai, gente. Ai, meu Deus do céu. Claro que tem. Tem gente boa. Não tem igual. Cada um pinta do seu jeito. Não, gente. É assim, ó. Cada um tem o seu esqueminha lá, o seu jeitinho, né? E aí, cada um aprende. E eu, por exemplo, às vezes eu vou assistir as lives dos outros amigos aí, ó. Eu aprendo bastante coisa. Eu olho lá e falo, nossa, ele fez isso desse jeito, é melhor mesmo. Pronto, já venho aqui, vou fazer daquele jeito também. É assim. Sabe? Então, aí a gente vai acumulando conhecimento, né? Eu vou contar uma coisa legal para vocês. Então, as pessoas que não têm vergonha de buscar o conhecimento, mesmo que para isso tenha que perguntar, tenha que buscar as respostas, perguntar para as pessoas, para outra pessoa que faz o trabalho igual dele, essas pessoas, elas vão somando conhecimento, vão somando, e logo, tão logo, né? Não precisa dizer muito na frente, não. Tão logo, ele se torna muito mais do que aquele que às vezes até ensinou alguma coisa para ele também. Mas aquele um que já se achou sabedor de tudo, aquele um que acha que ele já aprendeu, sabe tudo, não aceita ninguém falar nada para ele. Como se ele já soubesse tudo. Ele que tem que ensinar, não que os outros ensinar. Então, aí o que acontece? As pessoas não vão explicar para ele, porque ele é assim, ele já acha que sabe tudo, não vai aceitar, então as pessoas não vão nem explicar. Então, quer dizer, limitou a lei, ele não vai saber mais nada. E esses um que fica perguntando, fica querendo saber, procurando, esses um vão somando conhecimento, somando, somando, logo, não demora muito não, gente. Aquela pessoa, aquela pessoa que estava ali, esnobando, se achando, está sabendo muito menos. Ele só não vai pedir para aquele outro ensinar ele, porque ele fica com vergonha. Mas, no fundo, ele fala, putz, a vida, viu? Ele fica morrendo de vontade de ir lá aprender. Mas fica muito feio para ele, porque ele já se considerou sabidão, já deixou transparecer essa impressão. Aí, tem até uma música, né, Vão? Uma música que falava que ele pensava que sabia de tudo, entendia de tudo, mas não sabia explicar nada. Aí, quando caiu a ficha, as pessoas que menos sabiam das coisas, ainda sabiam muito mais. Alguém deve conhecer essa música aí. Esqueci o nome da música e tal. É uma música antiga, não é mecânico demais. O Val, pode ler alguma coisa aí. Eu estou lorotando muito hoje. Tem que... Não, eu quero que você explique aí as dobras da toalha. É? Eu estou quase encerrando o quadro aqui, só para não precisar fazer dobras. Nada, nós estamos de olho querendo aprender a fazer as dobras da toalha. Então, vamos lá, gente. É isso aí. Vamos lá aprender a fazer dobra. Aqui, como vocês já perceberam, eu aumentei a beirada da mesa. Não é mais aqui. É aqui. Inclusive, eu vou fazer isso já aqui, puxar essa mesa aqui, antes que fique confundindo a cabeça do povo. Essa mesa aqui, eu coloquei uma base qualquer aqui, vou fazer uma madeira meio amarelinha aqui, mas nada impede eu mudar a corzinha. Eu só vou puxar ali para vocês não ficarem pensando que a mesa está lá. Que é aquela que ela vem até aqui na frente. Eu vou pegar um outro pincelzinho que eu vou puxar aqui as beiradinhas da mesa, primeiro, antes de fazer a dobra. Porque aí fica mais fácil de vocês idealizarem a dobra. Mas eu tenho uma mania de pôr esse pano no chão, gente. Oh, meu Deus do céu. Eu acabo de pegar e já jogo de novo no chão. Não sei por que eu faço isso. Sendo que é muito mais fácil colocar aqui. Mas, acho que não tem cura não, porque faz tempo que é assim. Vou fazer mais ou menos a beiradinha da mesa aqui. Mais ou menos a beiradinha da mesa aqui, não é ainda o final. Só para vocês entenderem a dobra. Escurecer aqui. Está dando tudo certo aí, Vávã? Eu só estava respondendo aqui uma coisa bem importante. O lápis. Não, mas está dando tudo certo aí? Está rodando, descendo redondo as coisas por aí? Deixa escurão aqui. Daí a gente vai evidenciar ainda mais esse pano. A Cleusa disse que é para você ter cuidado para não quebrar a xícara. Está muito perfeito. É, mas a xícara ainda tem a luz aqui no pé dela. Eu tenho mania de fazer nos pastifados, as coisas aí de fazer até o fim. Josefa Maria Albuquerque, o queijo parece real, Zé. Você é um mestre desta maravilha. É, mas o queijo ainda falta bastante. A pintura me emociona. Obrigada, oh, linda Pernambuco. Obrigada também, Josefa, pelo carinho. Obrigada. Dá um like dançante aí, pintura me emociona. Nós queremos. Obrigada, Xícara. Eliane Henrique, você é muito humilde, Zé. Saiba que ele nos surpreende sempre com o seu talento. Obrigada. Obrigado pelas palavras. Dionei Ongues Garcia, boa noite. Boa pintura, amigo artista. Boa noite. Maria Oliveira, Zé, só te conheço de live, mas você é amor de pessoa e um grande artista. Obrigado, gente. Comecei a elogiar muito, daqui a pouco eu tenho que pôr um sapato de pedra, amarrar meu pé aqui no chão, colar com o superbônio, para o menino que sai voando, flutuando. Olha, aqui em cima, onde pega a luz, é evidente, é luz, iluminado, mais claro. Mas aí dobrou, então já começa a ficar mais escuro. E aí, mais escuro ainda, onde os panos dobram mais. Sabe, naquele lugar que chega ao extremo, agora é o ar do outro pincel. Aquele extremo de sombra. Opa, quase que derrubei tudo ali. E aí, gente, como o pano é meio rugadinho, então na ruga ele fica um pouquinho mais para frente. Então, essa luz, ela vem um pouquinho assim, olha. Depois, conforme vai descendo, já vai sumindo. Mas some aqui mesmo. A luz intensa. Opa, bati o pincel ali. Depois tem o xadrez. Aí que o bicho vai pegar. Aí que a porca torce o rabo mesmo. Eu estou fazendo essa sombra mais intensa aqui com o Carmin, gente. O Amilson disse que ele também pinta quadro, só não tem coragem de lutar com lobisomem igual a você, Zé Arantes. Ah, então tem que aprender. Boa noite, Sueli. Tem que aprender a lutar com lobisomem, gente. Como é que vai... Eu vou arrumar um super chat da Sheila e... Opa, quase que você derrubou eu. Uau, você bateu na coisinha? Bateu na câmera? Não. No pedestal? Não. Aí não tem como não bater. Ele desliga, né, Zé, sozinho? É, você tem que ligar, desligar e ligar de novo. Chato demais esse mouse aí. Mas daí volta, né? Uhum. Eu fiquei cabulado, querido, de depressão. Deixa eu conferir depois se a câmera ainda continua no mesmo lugar. É isso, gente. E aqui da mesma forma, né? Só que aqui como tem queijo, tem coisa, tem não sei o quê, então vai ficar um pouco mais escuro, né? Aqui também vai. Olha, gente. A gente vai fazendo aqui as sombras. Como eu falei, não é sombra definida. O Maneco está dizendo que está lindo. Obrigado, Maneco. Lucimar Bueno, amo suas pinturas, moro em Catiguar. Quem sabe um dia. Olha. Parei a luz com você. Oh, mas está fácil, está a quatro quilômetros e meio daqui. É mesmo. Oh, dá até para vir correndo aqui. Acho que o Alexandre falou, né? Dá para vir correndo aqui e pegar nós fazendo live ainda. É mesmo, Lucimar. Vem aqui ao vivo fazer live com nós. É bom. Vem conhecer nosso ateliê aqui no dia que nós estamos fazendo live. Como eu falei, gente, a sombra aqui não é a sombra definida. Não é aquela sombra que tem uma luz, onde projeta a sombra desenhada no chão. Não é. É uma luz, assim, tênue, né? É uma luz tênue. Que faz uma sombra, assim, meia ofuscada, assim. E para isso, a gente usa as mesmas cores, só que mais escuro, né? Porque lugar a sombra. E assim, a gente vai dando volume nas coisas, vai criando a sensação de realidade. Esse quadro aqui é complexo, ele não é tão simples. E eu também estou fazendo devagar, não estou mais com aquela prece que eu tinha antigamente, não. Estou mais interessado em glorotar o povo aí. Obrigada, Maria Vian. Obrigada, Vilma Gonçalves. É, eu tenho que colocar uns vídeos lá para os meus membros VIP. Esse quadro é para uma amiga colocar no cantinho do café. É, Val. Vai ser quatro quadros nesse estilo, para ela colocar no cantinho do café. Olha, que legal, hein? Antes que eu faça aqui um erro, que eu vou limpar aqui. Eu quero que essa tábua venha até ali. Tirar aqui para não ficar muito vermelho demais, né? Tirar o excesso da tinta aqui. Sem dó nem piedade, gente. Arrancando a tinta. Oi, João Maria, que eu não quis que ficasse muito alto também. Deixe o Zé se destacar. Maria Marlene Val, não se preocupe, ninguém que os conhece vai pensar isto. Olha, e os artistas que você falou, amamos eles também. São pessoas generosíssimas. Nos ensina. Vocês são lindos de alma. Obrigada, more. Olha, gente, é assim, nós não somos perfeitos, sabe? A gente, por mais que a gente tome cuidado, a gente capricha, a gente faz de tudo. Uma hora ou outra, a gente vai falar uma bobaginha, uma bula farinha, isso é natural, gente. Só que nós temos certeza de que as pessoas que a gente acompanha, a gente, são pessoas sensíveis, pessoas que entendem isso, né? Então, não tem por que a gente ficar preocupado. Então, se a gente, por acaso, falar alguma bobaginha aí, você dá uma chamadinha de atenção, que nós já pedimos desculpa, enfia o rabino na perna e tudo bem, continua pela pintança fora, né, Val? É assim, gente, nós não podemos, nós não podemos, assim, nós não devemos, né, achar que somos perfeitos. Porque não somos perfeitos. Pode falar, Val, agora. Nesse aí não tem o coador de café, Vilma, mas vai ter um que vai ter. É uma coleção de quatro quadros assim. Eu não sei como é que está indo aqui, se nós estamos atrasados ou não com essa live, porque eu estou fazendo devagar hoje, não estou... Saúde, estou bem devagar, gente, eu não dormi de novo, para variar, né? Para variar, não dormi de novo. Só que, por sorte, eu não estou até... Eu estava tão ruim durante o dia todo. Agora fumo. Obrigada, Rosi. Agora estou bem, graças a Deus. Jonas Gabri, boa noite a todos. Só está faltando a goiabada ou a broa. Olha, vamos fazer a sombra do queijo aqui. Vamos ver se não é termino de esquadra. Eu queria terminar até o outro, mas acho que vai ser... Não vai dar tempo. Porque tem o outro ali que fala faltando um pouquinho também, não é, Val? Oi, Marilson. Vai ter um que vai ter a flor, viu? Nesse aí, não. Olha, todo lugar que tiver oposto à luz, evidentemente, é mais escuro. Só que aí, aquela história. Se tiver oposto à luz, num lugar onde ainda pode receber luz ambiente, ele é escuro, mas nem tanto. Mas se ele estiver num lugar onde é totalmente oculto da luz, aí ele chega a ficar escurão. Eu vou dar um exemplo disso. Essa é a caixinha. Recebeu luz por cima, claro. Aqui do lado, ela recebeu um pouco de luz ainda, porque é luz ambiente. Aqui de baixo, ficou um pouquinho mais oculto. Então, daí teve uma sombra mais forte. Mas toda essa parte que está na sombra. E aí, um manteve na sombra, só que aqui já teve luz ambiente da parede e tal. E aí, chegou aqui embaixo. Aqui embaixo, gente. Aqui embaixo. Ela virou para baixo mesmo, para baixo do pano. Aí, chegou um ponto ali que ficou totalmente oculto da luz. Obrigado, Wagner. Obrigado, Wagner. Eu estou dizendo que a live está muito boa, vídeo bom, áudio bom, papo bom, tudo está bom. Pois é, gente. Obrigado por estar gostando, Wagner. Mas é assim mesmo, Wagner. Você aqui também se ajudou a ficar mais bom. Porque quanto mais gente boa nós estiver aqui, mais boa é a life. Não é, Val? Eu sempre tenho um filme com a Val, porque aqui quem manda é a Val. Ai, ai, ai. Isso não dá satisfação. Não, meu Deus do céu. É, parece. Tadinha da Val. Botando. A chaleira é preta. O pior é que é assim mesmo. O dia todo, tudo que vai fazer, eu tenho que... Eu tenho que estar apoiando. Parece que fica assim um peixinho fora da água, quando eu não estou ali para resolver com ele as coisas. Às vezes, está empacada, eu chego, dou um empurrão, vai em frente. Resolve logo, não é, Zé? Agora eu que estou confirmando com você, não é, Zé? É. Vilma Gonçalves. Para não dar briga, eu tenho que falar aqui. Que pessoas sensacionais vocês são. Que Deus abençoe vocês e que perpetue eternamente. Obrigada, Vilma. Ô, Marilza, e no próximo quadro vai ter a florzinha, com certeza, tá bom? Uma rosa vermelha, né, Marilza? Com café bem romântico. Lucimar Bueno de Carvalho. Irei com o maior prazer. Há anos que admiro suas pinturas. É a que moro em Catiguar, amor. Pois é, gente. Está facinho, facinho. Só vem... Tem uma coisa aqui que precisa ser feita urgente. O pessoal mineiro está falando só num pedaço de Goiabás o tempo todo. Zé? É. Ó, aqui vai ter uma sombra aqui, mas é ofuscada, gente. Ó. Porque, como eu falei, a sombra, a luz aqui, ela não é um ponto de luz. Ela tem um... Ela é uma luz envolvida. Então, como é que é o nome dela que mora em Catiguar? É a... Lucimar. Será que eu já não conheço ela? Assim, pessoalmente? Não lembro, né? Mas é isso. Então, Lucimar, vem aqui conhecer nosso telhê, conhecer nós. Vem um dia que nós estivermos fazendo live, porque nós falamos, colocamos você aqui. Nós avisamos o povo que você está aqui com nós. A gente tem uma visita especial. Não é isso, Val? Isso mesmo. Agnaldo Pereira, boa noite, Zé Arantes e Val. Chegando para apreciar o maravilhoso trabalho de vocês. Obrigada, Agnaldo. O Wagner está dizendo que é para eu pegar no teu pé, Zé. Joinha, boa noite, Val. Entrei agora. Estava com uma visitinha na porta. Oh, joinha. Deixa eu ver se eu não tirei fora a tela, porque deu a testada na tela. O Wagner disse que tem uma chaleira igualzinha à tua. É? É. É a Marilson que está dizendo aqui. Mas, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa aí tem ela com a madeirinha em cima. Porque, não sei se vocês observaram, a alça da chaleira, ela é chata. Ela é achatada. Não é ruliça. Quando é tipo um arame grosso, ele entra no buraquinho da madeira. Como se fosse um cabinho de vassoura. Esse daí, ele é preso com um parafuso. Por baixo. Tá bom, meus amores? Tem vários, vários estilos de chaleira. Não está errado, não. Esse aí é um modelo que vocês ainda não conheciam. Eu estou olhando aqui, gente, porque deu uma testada na câmera. Marjila está aqui, olha. Ela que é a dona do quadro. É. Que vai para o cantinho do café. Olha, gente, não vamos falar mal da dona do quadro. Obrigada, Marjila. Beijo para você. Vamos tomar cuidado. Maria Oliveira, Zé Ival, se eu tomar café, eu não durmo. O café dá insônia. Tira o café e verá que vai dormir melhor. É verdade. Isso é verdade. Mas agora... Mas quem disse que eu quero dormir? Tira o café da cabeça de alguém. Aqui no ateliê. Linda atriz, quando acabar a pandemia, vocês vão receber muitas visitas. Ai, que bom. Vai ser muito bom. Nós estamos torcendo para acontecer logo isso. Essa pandemia aí está demais já, né? Poxa, mais de um ano, gente. Diz que não pode falar pandemia no YouTube, Ival. Diz que é proibido. Então, não vamos falar, gente. Marjila, você está gostando da mesa? Ah. Ela disse que está lembrando a infância. É? Que bom. Deixa eu ver. Eu estou... Acho que achei. Deixa eu ver. Vamos fazer lá a luz. Pano. Puxou a cor da toalha, assim. É, né? Então, eu não vou fazer a mesa caindo aqui, porque eu quero dar a impressão que tem mais coisa para cá. Porque, senão, fica uma mesinha muito pequena. Jonas Gabri Barbosa. Amanhã vou correndo comprar queijo de Minas aqui na minha cidade. Tem do bom. Olha. Olha. A Marjila disse que está gostando muito. Obrigada. Vilma Gonçalves. É verdade. O café mesmo com leite tira o som. É, mas a pessoinha toma até de madrugada. Vai dormir. Como? Ele só disse, é. Eita, Zé, você é demais. Ah, gente, eu gosto de fazer música, escrever poesia, escrever texto. Aí, gente, essas coisas é só de madrugada. De dia, Valdez. De dia, ninguém me deixa fazer nada. Toda hora, chama ele. Fazer música. Eu gosto de fazer as músicas, ficar ali compondo, bolando. Entendeu? Daí. E isso aí, só mesmo de noite, de madrugada, que não passa motoqueio. Ainda passa, de vez em quando, um xarope. Oi, Vani. Que lugar lindo você mostrou ontem no Facebook. Estão devendo o vídeo para a Vani. Ela, por enquanto, ela disse que está fazendo no celular. Mas, na hora que precisar da gente, Vani, chama. Que a gente te explica direitinho mais sobre a... Não, mas eu quero falar uma coisa para ela. Sobre o canal. Porque, olha, Vani, tem que mudar, pôr palavra-chave no canal, nos vídeos. Você tem que sair procurando... Vou falar aqui, porque vai servir para os outros amigos também, que não conhecem isso. Você tem que pegar, entrar no teu canal oficial lá, que você faz as suas lives no YouTube, e sair procurando todo quanto é canal de pintura que você achar. Você se inscreve e comenta. E fala bem, comenta. Bonito, claro, não é? Fala. Porque aí, o que vai acontecer? Se você fizer 100 comentários, 100 canal, no outro dia, pelo menos 50 vai estar lá no teu canal, para se inscrever também. Então, é assim. A gente tem que procurar as pessoas que fazem, que têm canal igual a gente, se inscrever no canal deles, comentar e participar lá também, se for possível. Claro, a gente não dá conta de tudo, né? Porque daí, essas pessoas vão vir. E com eles, vêm as pessoas que estão junto com eles. As pessoas, os seguidores dele, veem o comentário também. Depois, você vai no teu canal, escreve as palavras-chave. Os vídeos, você clica... Vou falar aqui uma coisa para as pessoas que estão aí, querendo saber sobre como atrair gente no canal, né? E algumas coisas eu sei. Você vai lá nos teus vídeos. Você clica nas estatísticas dele. Na estatística do vídeo. E aí, você olha tudo lá. Daí, tem lá os inscritos que aquele vídeo te deu, te proporcionou. Se aquele vídeo te deu o inscrito, você deixa ele. Se o vídeo tirou o inscrito, porque tem gente que assiste um vídeo, e ele fala, ah, não gostei disso não, vou dizer... Não sei por que eu me inscrevi nesse canal. Zé, essa toalha está parecendo uma toalha de veludo, está tão chique. Muito bonita. Bom, né? Então, é isso aí, gente. Eu não vou ficar falando sobre isso, porque a nossa aula aqui é de pintura, né? Mas é que tem muitos pintores aqui, muita gente que faz live aqui, que às vezes, às vezes, não sabia disso. Às vezes, sabe até mais do que eu também. Não estou dizendo que eu sou. Eu falei agora há pouco. Não sei que eu sou fodão, não sabia. Obrigada, Ivani. Inclusive, se tiver gente que sabe mais alguma coisa, pode mandar ver o que nós sabemos, nós queremos saber, aprender. Não é, Val? Não é, dona Val? O que está aqui. Eu vou enfiar um pouco para ficar normal. O Wagner disse que depois que passa toda essa pandemia, vamos nos encontrar na cidade do Zé. Você tem de estar dessa vez. Você também é o que a gente fala de videonista. Isso. Vamos encontrar, sim. E agora eu garanto que vai ter muita gente nesse encontro, porque nós temos aí muitos amigos envolvidos com arte, não é, Val? Isso. O Antônio José disse que vem. Eu acho que ele vem mesmo. Olha lá uma toqueira, gente. Nao Avieira, quem sabe, faz ao vivo e a cores. Lindo. Elisete de Paula Toledo. Essa pintura está ficando magnífica. Linda demais. Para ficar mais bom ainda, tem umas coisinhas de cupim aqui. Que não sei de onde surgiu. Acho que é dos pauzinhos aqui, não é, Val? É. Joinha disse que está lindo o trabalho. Filma Gonçalo Maneco. Como é? Como está a ansiedade aprendendo? Esperando a live de quinta-feira. Olha os cupimzinhos aqui, olha. É desse pedaço de madeira. Mas vai com cupim tudo. Depois eu tiro, porque se for tirar agora, a gente vai rebocar. É perigoso eles entrarem aí nessa tabuinha que você está fazendo. Não, isso aqui não é cupim. Isso aqui não é o cupim. Essa tela do... Estou falando que é perigoso os cupim entrar nessa tábua que você pintou. Essa madeira aqui é preparada para anticupim. Ô, meu Deus do céu, você não entendeu. Você pintou uma tábua aí. Eu estou brincando. Ah, está aqui. Está bom. Agora entendi. Maria Marlene, estou tão contente vendo esta live e vendo outros artistas que admiro. Vocês são meus ídolos. Tenho 61 anos e fico admirando cada pintura de cada um. Cada um tem um pouco no que faz. Recife e Pernambuco. Obrigada, Maria Marlene. Um beijo. Opa, por que que saiu preto se eu peguei amarelo? Então, é assim mesmo, gente. Nós temos que unir forças. Inclusive, gente, aqui nós temos um grupo. Tem muita gente que vai no grupo lá e sai, né? Porque não sei se eles acham que lá a gente vai dar aula. Não é. Não é grupo de dar aula, não. Mas tem muita dica. As pessoas que estão lá são pessoas que pintam. Então, você pede um conselho e eles te dão. São pessoas experientes, né, Vão? E esse grupo é a família da arte. Então, quem está querendo fazer vídeos aqui, querendo... É uma boa ideia vocês entrarem no grupo. Só que se prepare, gente. Se prepare, porque o grupo é um fervo. Nossa, mas tem movimento. Então, aí o celular... Tem gente que não aguenta, tem gente que sai, né? Muita gente. Muito movimento danado. E aí entra lá, gente. Porque lá as pessoas vão. Você vai fazer uma live, você coloca o anúncio lá, as pessoas vão. Você faz um vídeo, coloca lá, as pessoas vão. Claro, não é todo mundo que vai. Porque tem gente também que não pode, né? Oi, Maria Oliva. Eu conheço a música. Ana Lima, Zé, você é maravilhoso. Um abraço. Que música, Vão? Aquela de Roberto Carlos, de 1972. Eu tinha dois anos, mas eu cresci ouvindo minha mãe cantar essa música. Que música? A música que eu falei aqui? De Roberto Carlos. Não, ela que está comentando aqui, Zé. Mas então, que música não é? Quem sabe menos das coisas... Ah, então, a música que eu estava comentando. Isso mesmo, gente. Quem sabe menos das coisas ainda sabe muito mais do que eu. É uma música muito boa. Será que nós vamos saber fazer esses buraquinhos, gente? Elisete de Paula. Claro que pode. Miss Artista. Boa noite, Zé e Val. Pintura linda. Que Deus abençoe vocês sempre. Abraços, casal maravilhoso. Um abraço, Zé. Wagner, quero conhecer todos os novos amigos artistas, fazer um vídeo desse encontro. Chile, você também vai, hein? Vem. Wagner abandonou nós lá no grupo. Tem que voltar lá. Voltar lá. Marilza, estou falando. O Zé Arantes vai virar produtor de tanto artista top que apareceu aqui. Não, nós queremos assim. Nós queremos que as pessoas falem, poxa, assim, eu quero fazer um canal no YouTube, como é que eu faço? Daí outra pessoa fala assim, vai lá no canal do Zé Arantes que ele divulga você. Claro que nós não vamos dar conta de divulgar todo mundo. Mas vai lá que tem as pessoas lá, que envolvido com arte, ele está comentando, ele vem convidando, o teu grupo, isso, aquilo, tal, tal, tal. Entendeu? É isso que eu quero. Elisete de Paula quer entrar no grupo. Já, já coloco o link aqui no chat. Dorcas Rodrigues, que linda está ficando esse Zé Fera. Amilson Gomes, é, coloca uma faca ao lado do queijo. É, vou colocar. Dorcas Rodrigues, hiperfeição. Ateliê Robert Franklin. Franklin, olá, lá vai o Zé, ando sumido. Pois é, amigo. Falei sumido, gente. Saudade de você por aqui. Olha, o Robert é pintor também, e é meu conterrâneo lá do Maranhão, de Arari, da terra de Zé Cabaleiro. E ele pinta demais, muitas coisas lindas. Que bom. E ele está assistindo nós? Eli Contela, excelente pintura. Saludos desde Colômbia. Eli, obrigada por estar aqui também. Oi, né? Ele está assistindo nós, o pintor? Está. Obrigado, seja bem-vindo. Ele já veio algumas outras vezes aqui, né? Já, já sim. Ele já até esteve lá no grupo. O Val, só que eu fiz o queijo aqui, mas aqui na beirada do queijo não tem buraco, né? É só no meio, né? É, só dentro. Então, gente, perdão aí. E eu, agora que caiu a ficha aqui, aqui não tem buraco, não. A não ser que tinha uma criança naquela época que fazia os buraquinhos. Então, aí, ó. Não sei como é que ninguém falou, porque o povo faz um terrível, não escapa nada. Saludo desde Colômbia. Ai, que pincelzinho maravilhoso esse, hein? Esse daqui é o pincel Castelo, ó. É, e é esse também que fazia os buraquinhos. Fazer propaganda deles, porque eles me deram o pincel e o pincel é bom, gente. E ele é bem pequenininho, mas os pelinhos macinhos para fazer esses detalhes. Eu estou cuidando dos meus. Ela quer dizer que eu não estou cuidando dos meus. Não é isso, pô? Não, eu estou cuidando assim para eu não perder, sabe? Porque às vezes a gente descuida desses pequenininhos. A gente precisa, às vezes, não tem. Como eles são pequenininhos, a quantidade de pelinho não é grande, qualquer coisinha já fica ressecado. Se deixar sujeirinho. Olha, gente, vocês podem estar se perguntando, às vezes, por que então não ficou mais escuro aqui do que aqui? Por que a luz, tudo que fica do lado de cá é mais escuro? Sabe por quê, gente? Porque o queijo, quando você corta, ele é claro dentro. O queijo, ele que está envelhecido, ele fica amarelo, escuro. Mas, depois, você corta dentro, ele é clarinho. Não é, Val? Então, é por isso, gente, que ficou assim mais claro. Mesmo ali na sombra, ali na... E depois outra. Esse lado aqui está recebendo luz, está refletindo um pouco também. Então, tem uma razão para ser assim. A Luzia Fonseca está perguntando se você vai fazer... Vai deixar o desenho na descrição do vídeo. Eu estou meio em falta com o povo. Eu tenho que ir lá fazer os banners dos meus vídeos, responder algumas pessoas que ainda faltaram sem responder. Eu tenho que colocar os links dos meus amigos lá em alguns vídeos, os últimos vídeos que falei que prometi. Coloquei em alguns já. Eu tenho que colocar... Eu tenho que fazer um punhado de coisa lá, gente. Mas, esses dias estão meio apuradão. Mas, uma hora, eu vou sentar ali e ficar o dia inteiro fazendo isso. Saúde e paz para você também, Robert. Maria José Rodrigues, este Zé é demais. Fora de sério. Está em um lugar... Em primeiro lugar para mim. Nossa! A parte de cima, gente, é escurinho. Eu vou explicar esse buraquinho, como é que faz o buraquinho do queijo. Eu vou fazer um buraquinho aqui, explicando. Aqui. Então, você faz uma bolinha escurinha. Bolinha escurinha. Depois, essa bolinha escurinha, você pega o pincelzinho limpo, ou então pega outro pincel. Janete, de novo com vocês, feliz quando no refedido. E cresce em vivo, viu seus vídeos, beijos e bençãos. Desde Costa Rica, Senhora Vale e Senhor Zé Arantes, graças por sua arte. Graças também, querida. Abraço. A parte de baixo, clarinha, porque recebe mais luz. Ateliê Robert Flan. Quem faz muita propaganda de vocês é o Silvio Duarte. É verdade. Ele é maravilhoso. Eu estava assistindo ele hoje à tarde, hoje à noite. Antes de começar a live do Zé, eu fiquei assistindo. Eu assisto ele também. Ele é ótimo. Vocês também. Quem não conhece aí, provavelmente não conhece, porque ele é conhecido. Mas quem não conhece, procura lá Silvio Duarte, né, Val? Silvio Duarte, no canal. O nome dele é esse? Ele está assistindo terça-feira, antes do Zé. Sete horas que ele começa. Então, ele faz trabalho maravilhoso. Rápido para fazer. Ele é... é habilidoso. Aí. Então, vocês fazem uma bolinha escura, uma luzinha por baixo, uma luzinha por baixo. Aí, essa luzinha vai dar aquela sensação de profundidade, né? Val, é... Cadê os gatos? Cadê os gatos? Estão correndo. Agora, a gente vai dar uns... uns detalhados aqui, né? Uns retoquinhos. Dá pra fazer esse queijão bem grandão, só pra não precisar arrumar a bunda da xícara. Né? Então, gente, esse é o queijo. E eu observei um queijo aqui, mas o queijo que eu olhei e achei aqui está vermelho, não gostei, não. Aí, eu estou fazendo mais ou menos do jeito que eu conheci. O sítio. Porque meu pai não fazia queijo, mas acontece que a gente morava num lugar onde o vizinho fazia queijo. E a gente ganhava o queijo. Porque nós não tínhamos vaca. Era muita plantação no sítio do meu pai. E nesse vizinho, eles tinham vaca, eles faziam queijo e tal. Então, a gente ganhava os queijos deles. E eu lembro que a mulher fazia aquele monte de queijo, colocava numa tábua, assim, pra ficar amarelinho. E aí, ela ia escolhendo aquele que estava mais maduro que ela falava. O que estava mais maduro. Mais amarelinho. É, o mais maduro. Isso ela era maduro. Eu gosto de queijo que tem gostinho de manteiga. Aqueles queijos que não tem gosto de nada. Ai, credo. Não dá. Minha mãe gostava daquele que vem numa coelhinha de lata. É vermelhinha, casquinha. Era redondinho. Vinha numa latinha. Era a cara. A Sueli disse que só falta a faquinha pra cortar o queijo. É, né? A minha barriga roncando. É o leite de nenenzinho em pó. Aqui tá muito escuro. Vamos fazer umas nuanciazinhas. Não posso deixar tão perfeito que eles faziam isso daqui, esses queijos. As fazendas. Marmita, eu lembro. Sabe aquelas marmitas, Val? Elas faziam, a mulher que eu conheci, ela fazia na marmita. É forma. Foi sim. Que delícia, hein? Aqui em cima, vamos dar umas pinceladinhas assim pra não ficar... Pra gente dar uma sensação de que não tá muito lisada, né? Porque não é tanto assim lisada também. É feito arcezão malvente. É um queijão de fazenda. Isso aqui é queijo de fazenda, gente. É esse mesmo, Maria Marlene. Que vai. Queijo do reino aqui na minha cidade, Recife. Ele vem dentro de uma latinha vermelha, rosa, escura, né? Não lembro direito. E ele é todo coberto de uma... uma capinha rosa, bem forte. Adoro aquele lá. Tá muito tempo, né? Estão fazendo live, Val? Falta pouco pra parar. É. Então, não vai dar tempo de pegar outro, né? Não vai dar tempo de pegar outro quadro. Não. E aí você vai terminar aquele potinho lá? Vou, mas eu tô fazendo queijo aqui porque... Tô num balo no queijo. Tá. Olha, aqui sim, ficou quase preto, mas aqui não pode ser quase preto porque... o queijo, ele é claro e a tábua é clara. Então, não chegou assim a ficar uma sombra tão preta. Não entendi. Hã? Entendi. Pincel de penulis de pena de as de anjo. Que a avó disse que eu ganhei, mas não vi. Eu acho que... que ela pegou tudo pra ela. Maria. Vamos fazer uns furinhos aqui. Vamos fazer os... as tabuinhas, os detalhes da tabuinha. Só que esse pincel aqui tá muito mexendo louco pra fazer isso. Vamos envolver um pouquinho essa sombra que eu fiz aqui porque ela não pode ser um risco. Ela tem que ser uma coisa bem natural. Envolver, mas sem apagar. É só espalhar um pouquinho essa beiradinha que vem pra cá, ó. Pronto. Nós já demos a... Nós já colocamos o queijo na... na tábua. Agora... vamos realçar a luz. Aqui, ó. Que vem pra cá, né? Porque o queijo vai uma sombra. Só que, como eu falei, se a luz não é uma luz definida, é uma luz opaca, né? É uma luz esparecida. Então, a sombra vai ter que ser nesse nível também. Uma sombra esparecida. Que nem aqui já tá, né? E agora, vamos ver se a gente faz aqui uns... uns nozinhos de madeira, umas coisas. Bem sutil. que essa madeira aqui é uma madeirinha chique. Não tem muito nó, não. Opa! Não pode falar coisa. Já é... Tinha que ter freio no pincel, viu? Olha, ó. Pronto. Até aqui. Agora, a gente pega o escurinho mais fortinho um pouco e põe na sombra. Vem aqui. Vou fazer um... Não vou fazer tão detalhado, tanto nó, não. Um pouquinho só. Vou fazer até um nozinho mesmo aqui, ó. Toda vez que a gente faz um quebradinho, a gente tem que fazer uma luz na beiradinha. só que essa luz não pode ser tão forte. Porque senão, daí, não fica natural. Tem que ser só um pouquinho mais claro para a gente conseguir dar volume nessa. Só que aqui, isso tem que ser com esse outro pincel. Então, depois, não é fácil. E aqui? Ó. Esse nó, essa fibra que vem na madeira, ela é funda. Então, aí, quando vocês descer ali, tem que descer junto, ó. Entenderam? Para ficar certo. Só que não tão reto, assim. Tem que fazer curvinha, assim, tal, meio, de qualquer jeito, assim. Eu vou colocar, Maria Otílio, é o meu WhatsApp, e aí você fala comigo que eu te dou. Eu te passo lá os dois, porque eu acho que o que o Zé passou foi o da loja mesmo. Mas aí eu não... Aí eu passo os dois, você entra lá nos dois, tá bom? O que que é? Olha, esse é meu WhatsApp. Mas que ela não conseguiu entrar na loja para comprar os pincéis, só aparece site para lojista. Mas esse link que eu dei aí não é? É, né? Diz que ela está entrando e diz que está fazendo isso, eu não sei. Então, vai você que... Você mesmo que deu esse desse. Foi. Nós vamos tentar entrar por aí para ver. Boa noite, Ivani. Obrigada pelo carinho, obrigada por estar aqui com a gente. Que horas vai ser a tua live amanhã? É meio dia e meio, né? Maria Olívia mora numa região que tem um dos melhores queijos do mundo. Já ouviu falar no queijo canastra? Já ouvi. Ouvi falar. Já ouvi falar. Acho que até já experimentei. Cida Antunes disse que está tudo lindo, mas esse queijo está perfeito. Então, eu vou enfeiar um pouco para ficar igualado. Vou enfeiar um pouquinho o queijo, que daí fica normal conforme o resto. Obrigada, Marilza, por estar aqui com a gente também. Vai descansar. Beijos. Tudo de bom para você e seu filho, viu? Etiane Ferreira. Ei, boa noite, Val e Zé e todos os artistas presentes. Boa noite. Boa noite, querida. Maria Otília Lourenço Grilo Grilo. Vou ligar amanhã para você. Obrigada. Ligue mesmo, amiga. Fátima Carreiras. Trabalho perfeito, maravilhoso. Parabéns, professor. Obrigada por esse ensinamento e por todos. De nada. Obrigada também. Ivani, meio dia e meio amanhã, live, no canal da Ivani Santos, gente. Ela pinta umas rosas lindíssimas. Vamos lá assistir ela. Quem tiver um tempinho, vai lá conhecer o canal da amiga e o trabalho dela, porque é muito bonito o trabalho dela. viu uma Gonçalves Cunha. Deu vontade de um café com queijo, mas hoje já não posso tomar café. Ai, meu Deus, que ruim, né? Mari Marconde, cheguei agora. Você pode me dizer que cores foi usada no queijo? Boa noite. É branco com um pouquinho de amarelo. Amarelo, de vez em quando, umas nuances de vermelho, laranja, né? Ócre. É, depois a gente dá uma queimadinha com ócre. É assim, esses tons aí. A gente vai misturando. São misturas, gente. Não são assim, aquela cor determinada para aquilo, não. Nós misturamos tudo. Fátima Maria, esse queijo do Zé está na hora de pôr um pedaço na chapa quente de fornalha. Fornalha. É muito gostoso. Lúcia Francisca, estou sentindo falta de uma faca para cortar esse queijo. Estou te babando. É, a gente vai fazer uma faca ainda aqui. Essa live aqui, gente, agora o resto eu vou fazer aqui, né? Nós vamos terminar aqui. Opa! Um fio. Oh, mas que bicho teimoso. Tampar o buraquinho ali. Mari Marcondes, obrigada pela resposta. Está lindo o seu trabalho. Obrigada, amiga. Vamos fazer agora as luzes da xícara aqui. Agora, quanto a xícara também, eu já vi uma crítica aí falando que a xícara está muito grande. Quanto a isso, gente, na fazenda, no sítio, pelo menos, no nosso sítio, onde as pessoas que eu conheci era chicão mesmo, grandão mesmo. Chicrão. O povo levantava cedo, tomava aquele café com leite espumado, com uma xícara enorme. Hoje saía para a roça. Eu morei no sítio. Eu vim para a cidade com 11 anos. Inclusive, nós temos até hoje uns chicrões em casa. só que não é daqueles... É porque não sei, acho que a Val gosta de chicrona também, né? Adoro. Gosto que ela se canecona. ainda tem a cabinha da xícara, tem bastante coisinha ainda, não está assim pronto, não. Eu acho mesmo que precisa colocar uma faca aqui. Oi, Maria da Penha, saudade também, amiga. Um cheiro para tu, se cuide, viu? Mardoni Santos. Boa noite, cheguei. Seja bem-vindo. Cida Antunes, uma faca vai ficar bem. Eu não sei, Zé, quando eu mostrei a imagem para ela, não tinha faca. Não, nós vamos perguntar para a dona do quadro. Ela que vai decidir se ela quer faca, se ela não quer faca. Ah, tá. Maria Olívia, hoje fui no canal da Ivani Santos e fiquei apaixonada com as pinturas dela. São lindas. É verdade, são muito bonitas as pinturas. Cleusa Lima Duarte, meus sentimentos, Maria da Penha. Mané que está dizendo que você é único. Nem tanto assim, gente. Esse povo tão exagerado. Fica sem graça, viu, boneco? Ele não está falando? Eu vou ter que pôr um tijolo no pé aqui, senão eu vou ficar voando aqui, frutuando aqui. Daí, como é que vai pintar frutuando? Olha, gente. Olha, o Antelmo está dizendo que lá na roça é desse jeito mesmo, Zé. Eu mesmo só tomo café no chicrão. É, chicrão, gente. Eu estou fazendo cena de roça, cena de roça, de sítio. Isso aqui é um detalhe. Eu vou fazer um pouco meio dourado, mas um dourado meio fosco. Não é um douradão. Não é um dourado assim. Coisa. Saiu uma pelota de tinta. Não é aquele dourado assim, coisa de ouro brilhante. Não, é aquele douradão que já desbotou de sítio mesmo. Então, eu coloquei o preto em volta, meio misturado já com um pouco de ocra. Daí, eu coloco uma cor aqui, meio ocra, escura aqui. em cima do amarelo. De novo, para o lado de cá. Vai ter um que vai ter a caneca esmaltada. depois eu faço o cabinho da chica por cima. Por isso que eu não fiz o cabinho, porque eu tinha que fazer essa coisa lá atrás. Depois eu vou olhar provavelmente algumas coisinhas tortas que vai ter ainda. A gente vai ajeitando. A gente vai ajeitando. Agora a gente vai dando uma espalhada aqui, mas assim, que nem louco. Não é aquela espalhada assim, lisinha, não. Aqui é aquelas coisas que eu adoro a dona. Que já chegou a amassar até desamassar. Eu cansei de amassar a panela, caneca lá com martelo. Mas Doni, ele toma café de uma maior que essa, viu? Eu? Com leite de nenenzinho. Não, com leite. Café puro, eu não tomo muito, não. Não, Val. Só leite de nenenzinho que eu tomo bastante. Porque no leite mesmo de vaca que eu comprado ali, eu tomo um pouquinho, gente. Porque faz mal mesmo. Ora, depois dá um toque assim, tá. Não posso ser muito brilhoso, porque o negócio não é, como eu falei, não é aquele dourado chique que veio lá da... De Nelma Macedo. Boa noite. Boa noite. É uma coisa mais ou menos assim, gente, ó. Tá vendo? Bota o branco no pincel e vai lá em cima do vaso e treme a mão. Daí vocês... Sabe quando tá com medo, assim, ó. Fica tremendo. Então, quando tá nervoso, o dia que você estiver... A primeira live de vocês vai ser bom pra fazer esse tipo de coisa. Daí vocês vão estar nervoso, tremendo, já vai fazer o efeito. Né, Val? Vai ter, Esther. Na outra tela vai ter a canequinha esmaltada. É, porque a pessoa que encomendou esse quadro aqui, ela encomendou mais e é tudo mais ou menos do mesmo estilo, Val. Então, vocês vão ver bastante disso aqui. É, pro cantinho do café do escritório dela. Olha, aqui tem uma coisa aqui. o amarelo já tá no meio. Deixa eu reforçar um pouquinho aqui. É a mesma coisa daqui. Aí, coloca um amarelo indiano, um pouquinho de laranja na beirada aqui, ó. Opa, mas sai... Toda hora vai um pelotão junto. Vem aqui, tá? Só que aqui vocês não escurecem tanto, senão só a mesma sujeirinha ali do escuro ali que tá, já dá. porque a luz bateu lá dentro e refletiu pra lá. Então, não chegou a ficar tão escuro. Tem um motivo de não ser tão escuro. Aí, mesma forma. Pega o branquinho e vem fazendo as luzes. Só que um pouquinho mais discreto, pra não ficar parecendo quem emendou aqui, tá? e aqui em cima... Obrigada, Luciana. É, já tá na hora de parar lá. Já são... Já tem duas horas. É, nós estamos fazendo a média de duas horas de live, né, Val? Já cheguei a fazer live até de quatro horas. Se vocês for procurar pra trás, aí vocês vão ver lá. Mas aí já tava todo mundo fazendo zumbi, já assistindo e o Zé. E começava às sete horas, né? É, começava às sete horas. Daí também não dá, né? Não precisa tanto assim, né? A luz, a luz não, a sombra dessa cor aqui, você pega o carmim, um pouquinho de preto ali, o carmim, e vem. A luz não é a sombra, né? Eu falei, Val? Sombra ou luz? Sombra. Tá. aí, limpa o pincel, dá um envolvidinho pra dar o volume, né? dá envolvendo, não precisa envolver com tanta delicadeza assim, porque ele tem que ficar mesmo assim, meio rústico, né? Então, se a gente fizer mesmo que seja rústico, mas colocando as luzes e a sombra no lugar certo, perspectiva, todas essas coisas, mesmo que seja rústico, ele dá a sensação certa, sensação de realidade. Aí, agora aquela luzinha mais intensa na beirada de dentro aqui, né? Limpa o pincel, pega o outro pincel aqui, ou então, que lá mesmo limpo, envolve um pouquinho, ó, pra não ficar risco. Nós não podemos fazer risco na tela, nós temos que deixar efeitos, não arriscado, como se fosse desenhar um contorno, daí não. Tá vendo? Aí sim, dá um volume, dá aquela sensação da realidade mesmo. Exagerou. Então, eu vou limpar o pincel, tirar, e vou tirar um pouco daquilo lá. Passou do ponto. Agora eu estou fazendo isso daqui, mas já não estou, não é nem o jeito que é mais ali. Estou inventando já também. Não sei nem o que que é isso. Agora deixa para terminar os detalhes depois. É, né? Agora acho que não vamos deixar para terminar os detalhes que depois eu termino. Eu ia fazer outro também hoje, mas assim acabou. É muito detalhezinho. É, muita coisa. Essa daí estava praticamente crua, só estava ao fundo. É, eu achei até que fosse demorar mais ainda, sabe por quê? Porque é muito detalhe, né? Muita coisa detalhada, assim, muitas... minuciosidade. E eu tinha que explicar, né? Conversamos, aquela história, né? Podemos fazer xadrez, fazer dobra, fazer bastante coisinha ainda aqui. Bastante coisinha. Mas já deu para o povo ver. Aqui vai ter o cabinho. Vou até desenhar esse cabinho ali já para a gente não ficar achando que não tem cabinho, né? Vamos desenhar aqui, como é que eu faço? Assim, né? Esse aqui é assim mesmo? Sim. Tem que ser grossinho que senão quebra, né? Desenhar aqui o cabinho. O pessoal sabe que vai ter cabinho. Mas eu não vou ser, não vou continuar não. Porque já chegou muito, está ficando muito tarde a live. E todo mundo aí deve estar cansado também com o olho ardendo de tanto olhar, né? E eu que perpétuo, queimando e tanto que de pé. Vai ter muito quadro bonito para fazer, gente. de rosas e assim. Vários tipos de rosas. E tem um que é uma rosa virada bem grande, bem bonita, cheia de dobrinhas. E vai ter mais dessa parte aí de cantinho do café. Vai ter umas coisas bem rústicas. Bem legal para a gente lembrar da infância. Ainda tem esses nozinhos, quero trabalhar neles. Mas está bom, não precisa fazer tanto também, né? Eu acho tão legal uma obra de arte assim pintada ao vivo. quem compra, né? Uma obra de arte assim. É, né? Então, gente, é isso aí. Vamos parar por aqui. Nós já fizemos, nós já preenchemos tudo, já dá para ver como é que vai ficar. Depois ainda vai ter fumaça. Eu acho que eu vou terminar esse quadro aqui mesmo ao vivo, nem que seja durante o dia, não sei se amanhã ou depois, não sei. Vou ver, vou ver. Não prometo, não, porque toda vez que eu prometo parece que o sacizinho vai lá tentar para não dar certo. Então, não vou prometer, não, mas que nem eu fiz ontem, né? Ontem fiz uma live extra, eu posso fazer aí. Deixa o sininho, ativa aí o sininho. Ativa o sininho, fica atento aí que vai ter live extra aí. Quando eu estou cheio de serviço, preciso fazer, né? Bastante coisa. Inclusive, tem aquele outro também, né? Que falta uva lá, umas coisas lá ainda. Você vai terminar primeiro aquele lá de paisagem que a pessoa está aguardando? É, tem os peças de paisagem que estou terminando, mas... Aquele que tem que pintar os boizinhos... É, aquele ali, tem que fazer a caixinha de jiti, tem que fazer... Já está aí, né? Tem que fazer um monte de coisinha ali naquele quadro. Tem que fazer uns cabritos ali. É, gente, é muita coisa, estou apurado. Mas, graças a Deus, né? Melhor a gente estar apurado de tanto de fazer, de serviço, do que apurar de dinheiro, né? E não ter serviço. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado da nossa companhia de hoje. e que Deus esteja com vocês noite afora, proporcionando momentos lindos em seus sonhos, né, Val? Sonha com os anjinhos, arranca a penulina para fazer pincel e... Só alegria. Então, gente... Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia de todos vocês. Muito enriquecedor a companhia de vocês aqui, viu? Beijinhos. Tchau. Tchau. Obrigado.